Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, olha. Eu estou muito contente de poder oferecer esse minicurso aqui para vocês, por um acaso do destino. Eu preparei ele para a semana da concorrência lá, no caso. Enfim, a gente não pode ficar recusando os convites assim. Eu fui lá, foi muito legal a semana. A gente tem duas semanas separadas. A gente tem uma da engenharia, uma da ciência da computação. Então, é natural que a semana de engenharia tenha mais apelo aí para o hardware. E pode ser um caminho para nós pensarmos também aqui. A gente tem dois cursos. Enfim, fica aí a sugestão para a organização pensar nisso aí. A ideia é o seguinte. Quando me convidaram para dar um curso de FPGA, eu fiquei pensando assim de novo. E aí, hoje, estou cansando desse negócio de FPGA. Aparecendo a computação quântica, a gente fala que legal, isso aí está mandado para fazer nada. É muito difícil. Isso aí é o futuro, o futuro chega. O que se vai para mais? Não é? Legal. Então, aí eu pensei assim, vamos colocar alguma coisa aí da moda, alguma coisa que tenha mais no horizonte do pessoal. porque os FPGAs, eles são de 90, década de 90, com uma grande promessa aí de uso, só que eles são difíceis de usar, vocês sabem. Eu acho que quase todos aí foram meus alunos e a gente tem um curso que tem aplicações muito boas, assim, de hardware. A gente consegue pegar na mão mesmo o negócio, entender e depois, cara, cada um vai seguir o teu caminho. O mercado brasileiro é quase 99% para software, tá? Mas é bom que a gente tenha isso nos nossos cursos aqui, tanto da ciência da computação quanto da engenharia da computação. Vocês têm uma grade que dá para vocês enxergarem mesmo os fundamentos. Isso é muito bom. Isso dá muita vantagem em todas as áreas, mesmo as áreas de software mais abstratas possíveis, tira proveito disso, de conhecer a máquina embaixo e tal, tá? Bom, a ideia é fazer um curso bem prático, né? Aqui está a promessa, tá bom? Eu vou pular esses questionários aqui iniciais, porque eu já conheço a maior parte de vocês aí, como falei, acho que raras exceções aí, acho que eu tenho algo que eu mudo para essa sala. Não estou muito contente. E, então, apesar de ser um negócio muito prático, a gente precisa de alguns fundamentos. E mesmo quem já fez lógica digital, mesmo quem está fazendo agora a lógica digital do vivo, às vezes eu pergunto algumas coisas para o pessoal não sei. É por quê? Porque a gente dá uma aula lá no começo explicando os fundamentos, e isso não cai na prova, não tem muita importância assim. Então, numa oportunidade dessa, um curso, a gente consegue aprofundar um pouco, pensar um pouco mais, e às vezes a gente... Ah, agora ficou claro, né? Então, é o seguinte, ó, se a gente pensar de forma geral na computação, nós temos duas formas de resolver as coisas, via software e via hardware. Simples assim, né? Nas aulas eu gosto de dar o exemplo do iPod e do iTunes. Então, eu quero ouvir o V3. O iPod é um bichinho desse tamanho, agora na tarde, o app, o iPod, o chip, porque ele aqui, o vídeo e tudo, né? Coloca aí no bolso a bateria do vulcão, tá? Por quê? Porque ele é um hardware, né? Um circuito integrado de aplicação específica. Ele foi feito pra aquilo. Então, ele faz aquilo de forma muito otimizada, gastando pouquíssima energia, tá? Aí, no outro extremo, eu posso instalar o iTunes num PC ou num Mac e eu vou dar, né, esse software lá usando um hardware de propósito geral, processador de propósito geral. Quer dizer, esse processador não foi feito pra fazer nada especial, ele foi feito pra processar coisas, qualquer coisa. inclusive processar o MP3, decodificar o MP3 pra eu ouvir, tá? Então, ah, professor, mas isso aqui é muito melhor, não é? É. Do ponto de vista de desempenho, de economia, de energia, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu mudo o formato da música, de MP3, não quero mais ouvir MP3, quero ouvir outro formato, eu não tenho flexibilidade. Eu pego o meu iPod e jogo na lata do lixo e tenho que comprar um novo, que é o que eles gostam, né? Que a gente faça. Vai trocando, né? Vai ficando obsoleto. Tem que vender, né? E aqui não, aqui eu simplesmente instalo um plugin ou instalo outro software e tá pronto. Tá? Eu posso fazer coisas, eu tenho uma flexibilidade muito grande aqui, tá? Diga lá, Pedro. Quer perguntar? Pode interromper em qualquer momento. mais utilizado como vocês especificam o hardware. Eu ia pagar pra gente com aquele tipo de arquivo que ele funciona melhor. Aqui sim, sem dúvida. Sem dúvida. Só que a flexibilidade é zero. Se trocar o arquivo, tipo, formato, acabou. É que o caso do de ouvir música, é a diferença que você consegue muito melhor aquele tipo. Mas, por exemplo, uma aplicação que é uma performance muito grande. Certo. Ninguém significa certo. Então, seria mais interessante que a aplicação disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, desempenho, aqui. Gasto energético, aqui. O problema disso aqui é flexibilidade. Já vai ficar um pouco mais claro aqui. Então, o que a gente faz com a terceira via? A terceira via é a computação reconfigurável. É tentar pegar o melhor dos dois mundos. É ter o desempenho do hardware com a flexibilidade do software. Essa é a promessa. Está vendo que está mais ou menos encaixado ali? Porque não é tão encaixado assim como aqui. Mas eu tenho essa flexibilidade. Isso atende. essa parte da promessa é verdade. A flexibilidade é total porque eu reconfiguro. Agora, a parte do desempenho, do gasto energético, aí fica um pouquinho aquém. Mas ainda muitíssimo melhor do que isso aqui. Beleza. Aí, então, como é que eu faço isso? Então, os dispositivos mais conhecidos de fazer computação reconfigurável são os FPGAs. Significa, fio de programa do pete a rede. Um arranjo de portas lógicas programado em campo. inclusive, porque elas não depois que ele saiu da paga. E eles têm basicamente três partes. Isso é a base. Depois a gente vai ver que isso se complica muito mais no desenvolvimento. Então, a base deles é esse bloquinho aqui. É o bloco lógico reconfigurado. Eu já vou explicar como funciona. Então, eu reconfiguro esses bloquinhos. A ligação entre eles também é reconfigurada. Esses bloquinhos de interconexão aqui. E blocos de I.O. na periferia do chip que conecta ele com o mundo externo. Com protocolos, com portas, etc. Barramentos. Beleza. Então, imagina o seguinte. Vocês lembram que circuito que é esse aqui? Olhando para ele, é um circuito incrível. É um multiplexador. Então, esse SS aqui é um seletor que escolhe entre o X1 e o X2 e coloca ele lá na saída F. zero. Então, se eu coloco um aqui, essa porta aqui que vale. Se eu coloco zero aqui, eu tenho um aqui e aquela porta lá que vale e a outra fica moscando. Então, ele altera. É um switch que faz uma chavinha entre essas duas entradas. É um circuito incrível. Então, esse circuito é a base que eu tenho para fazer um circuito reconfigurado. Como é que eu faço isso? Eu coloco esses multiplexadores assim, numa cascata e eu coloco bits de memória voláteis, no caso das FPGAs, nas entradas dele. E os bits de controle dos multiplexadores façam ser as entradas da função lógica que eu quero implementar. Então, isso aqui a gente chama de look up table, uma loot. Então, a look up table construída assim é uma loot de duas entradas. Percebe? Então, uma loot de duas entradas eu consigo implementar qualquer função lógica de duas entradas. Basta eu programar a saída dele nesses bits de memória aqui. Certo? Então, eu coloco aqui esses bits aqui no meu bit stream que a gente vai colocar daqui a pouco aí na placa. Então, eu implementei a função short ou exclusivo negado, xnor aqui no caso. Ou exclusivo negado. Ah, não quero mais um exclusivo negado. Agora, eu quero o empty. eu troco esse zero, esse um por zero, pronto, agora eu tenho uma empty. É literalmente a tabela verdade. É literalmente a tabela verdade da função. Exatamente. Essa saída aqui. Se o meu hardware quer configurar, o que os meus drivers podem continuar funcionando? Então, calma lá. Nós estamos anos nos atrás. Nós estamos em planilha numa funçãozinha lógica, certo? E a gente tem para usar essa placa, por exemplo, um driver no computador aqui, de comunicação. Não é um driver para qualquer hardware irrestrito que eu possa implementar no FPGA. Eu só tenho um driver do cabo JPEG. É um driver de comunicação serial. Se eu implementar um próximo, sei lá, um aparelho de raio-x usando isso aqui. Lá na USP tem um professor que trabalha com ressonância magnética na física e ele tem, teve já vários equipamentos de ressonância magnética baseados em FPGA, feito do zero. E teria desenvolvido no laboratório dele. Eu não tenho um driver para usar o aparelho de ressonância magnética dele. Eu tenho um driver para comunicar com o FPGA e mandar um B-Swing. É outra história. Existe? Eu ainda não sei se existe. É o professor Alberto Tanus, conhecido como Goiânia, lá no Instituto de Física de São Carlos. Então, um aparelho inteirinho, tem várias versões desse aparelho de ressonância magnética feito do zero, no FPGA. software, hardware, compilador, tudo. É muito legal o projeto. Bom, então isso é muito legal, eu consigo colocar qualquer função lógica de duas entradas numa LUT de duas entradas. É assim que eu reconfiguro um FPGA. Então, imagina o seguinte, numa LUT de três entradas, eu preciso de sete multiplexadores. Certo? Conta ali, sete multiplexadores, eu tenho oito bits de memória, vamos dizer, volar, que é a função lógica agora, três entradas, e eu consigo implementar qualquer função lógica de três entradas, com essa LUT de três entradas. Inclusive, eu consigo implementar um LUX. Olha só. Então, olha que vantagem fenomenal. Eu uso sete LUX e oito bits de memória para implementar um LUX. então o custo disso é muitíssimo mais caro. Certo? Deu para perceber isso? Então, para implementar aquele LUX lá atrás, que usava quatro portinhas lógicas, que está dentro desse aqui, aqui dentro tem quatro portinhas lógicas, lembra? Uma OR, duas EN de uma NOT, não é? Então, isso aqui pode ser um LUX. Então, eu posso usar sete LUX para fazer um LUX. Então, que vantagem Maria leva? Bom, é que se eu quiser trocar esse LUX por uma outra função lógica qualquer, eu posso fazer isso, reprogramando esse chip. Tá bom? Então, a vantagem é a flexibilidade. O desempenho é bom, mas nem tanto. O custo energético é bom, mas nem tanto. E o custo, custo de fabricação, é nem tanto, nem tanto mesmo. Tá? Porque é muito mais barato fazer um LUX do que fazer um FPGA para configurar ele como LUX. Beleza? Deu para ter uma ideia? Geral? Absolutamente não para circuitos que atingiram um grande grau de maturidade. Certo? Porque é o seguinte, no mundo de circuito integrado de aplicação específica, ele não permite erros. Tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui. Já chegamos nessa discussão. Bom, os FPG's, eles evoluíram um pouquinho. Pode perguntar. Ele é uma evolução, né? Do CPLD. Ele tem um pouco mais de densidade, você consegue ter muito mais elementos lógicos e os CPLDs, até, eles não saíram de moda ainda. Eles existem ainda, eles são não volátil. Eles têm essa vantagem de serem não volátil. Por exemplo, a Intel tem uma família de FPG's que é a Max 10. Ela tem a Stratix 10, são os FPG's high-end, e a Max 10, que é não volátil. Então, você pode programar e você desligando, ele não perde a configuração. Tá? Então, existe aí, o CPLD ainda existe, mas eles evoluíram e a gente vai ver um pouquinho da evolução. O que fizeram depois com o objetivo? Então, aqui está um diagrama de um... eles não chamam só de LUT, porque tem mais do que a LUT. A LUT está aqui, aquilo que eu mostrei como LUT. Agora, tem aqui oito entradas, não três. Tá? Ela chama de Adaptative, Logic, Modo, alguma coisa assim. Cada fabricante tem um nome para isso aí, não tem um nome padronizado. Ele chama de Adaptative porque você pode usar isso por uma LUT de oito entradas ou duas LUTs de quatro entradas, por exemplo. É mais versátil. Você tem somadores hardwires lá dentro, está pronto o somador, não é que você vai reconfigurar isso para fazer um somador, não. O somador está fixo lá dentro. E você tem flip-flops e você tem rotas dentro desse elemento que ele chama, isso aqui é o grãozinho mais fino de configurabilidade da MPJ. Um bloquinho lógico. Então, você pode fazer um circuito, por exemplo, totalmente combinacional, simplesmente configurando aqui a sua LUT e jogando a saída lá na frente. Ou você pode usar isso para fazer lógica sequencial usando os flip-flops que estão aqui. E pode ir combinando essas coisas com as entradas e as saídas aqui. Isso que a ferramenta faz para a gente sozinho. Bom, esse bloquinho lógico, diga lá. como ele ligaria a saída de volta na LUT? De volta na LUT com outros elementos que são esses que estão no meio. Está vendo? Então, uma saída de um troço aqui pode rotear para a entrada de outro ou para a entrada dele próprio. Esses daí também são reconfigurados? São reconfigurados. São switches reconfigurados. E no caso dessa família que é a Stratix 10 aqui está uma tecnologia que é chamada Hyperflex que tem esses registradores aqui a mais do que costumava ter. Então, antigamente não tinha registradores. Eram só ligações reconfiguradas. Agora, tem registradores no meio aqui para poder fazer retiming. Então, se você faz um circuito combinacional muito longo a sua frequência vai lá para baixo. Você tem um caminho crítico muito longo. então você usa esses blocos de registradores aqui para quebrar esse caminho crítico e aumentar a sua frequência e a ferramenta calcula sozinha a consequência disso para o seu circuito continuar fazendo o resultado certo. Bom, essa parte do FPGA a parte reconfigurável é só a partezinha azul clara aqui na figura. Então, um FPGA da família Stratix 10 ela tem muito mais do que isso. ela tem, por exemplo, blocos de DSP que são blocos de processamento de sinal digital também hardware está dentro do chip já não é na parte de configurar aquilo já está lá blocos de memória também muito grandes já lá dentro também esses bloquinhos de memória então aqui o que mais você tem aquele HPS que está aparecendo ali está meio difícil de ver aqui mas dentro daquele bloquinho bem, aqui não está em proporção mas você tem quatro cores ARM ali dentro então você pode rodar software ali quatro cores naquele pedacinho e fazer um periférico para acelerar o teu software via hardware do lado de fora enfim você tem IP cores para comunicação de combarramento com rede etc e tal aplicação de rede é muito interessante fazer com esse tipo de dispositivo porque você tem aplicações que filtram pacotes ou fazem coisa do tipo isso é muito sensível ao tempo se você tivesse que jogar um pacote numa máquina e processar esse pacote pensar se ele tem determinadas propriedades se ele é uma tentativa de invasão ou não se ele pode ser encaminhado ou não você você teria você vai adicionar um atraso muito grande no pipeline ao passo que se você tem isso em hardware em máquinas de estado em circuitos o pacote cai a 10 gigabits dentro de uma placa dessa e no próprio hardware você já avalia o conteúdo cabeçalhos etc e tal e decide se encaminha o pacote ou se dropa ele deleta ele então aplicações de rede tiram muito proveito desse tipo de coisa porque você consegue fazer em paralelo a avaliação de várias características do pacote de rede dos cabeçalhos e tudo mais diga lá não essa aqui ela está uns bons anos atrás a gente está providenciando atualização dos nossos kits essas placas aqui são da família ciclone 2 então a gente está na Stratix 10 então enfim custou um monte de anos aí atrás mas a gente está comprando kits novos das famílias mais novas mas os kits que a gente usa no laboratório assim não são FPGAs que a gente chama de high-end são kits didáticos que tem periféricos botõezinhos LEDs e tal para a gente aprender um conceito os FPGAs high-end normalmente não estão em kits assim estão em kits que você só tem uma placa espetada no barramento e você tem 2 ou 4 FPGAs nessa mesma placa para ser usado o data center um poder computacional muito maior do que essas plaquinhas bonitinhas que piscam é um tipo de aplicação diferente que a gente usa beleza então acho que isso aqui responde um pouquinho a questão do do preço né do preço e da dificuldade então com relação ao a velocidade densidade complexidade e o volume necessário para a produção você pode produzir um protótipo de alguma coisa usando a FPGA e pouquíssima quantidade duas, três unidades você quer fazer uma startup que vai sei lá construir um foguete tá você não vai fazer um circuito integrado de aplicação específica para um ou dois ou três ou dez ou mil foguetes então são milhões de peças para valer a pena financeiramente tá e ao mesmo tempo o tempo requerido para desenvolver e os custos de engenharia também é um ela é muito maior por quê? porque você não pode errar né quando você coloca um produto no mercado não dá para corrigir bug do hardware dá para corrigir do firmware hardware não certo é físico tem lá uma trilha que está errada está errada já era tá tem um cálculo errado está errado beleza então deu para ter uma ideia da relação de uma coisa e outra bom e aí também tem essa questão ó desempenho né performance versus flexibilidade então o que é mais flexível possível processador de propósito geral vamos lá e vamos lá dados e instruções na mesma memória trocou o programa troca tudo beleza um processador da SP ele já começa a ter hardware específico para fazer algumas coisas tá então ele tem um desempenho melhor por isso mas você já perde um pouquinho de flexibilidade e aí a ideia né da FPGA é conseguir evoluir nessa nessa diagonal você tem um desempenho melhor com uma flexibilidade grande também basta você reconfigurar aqui tá bom agora não é só para prototipar em muitas aplicações você tem produtos reais com FPGA por exemplo equipamentos de rede é comum você tem FPGA dentro de equipamentos de rede justamente por questão de atualização de protocolos e versões mais novas que você consegue mudar com o FPGA ao longo dos anos aí tá então exemplos esses exemplos não são muito novos mas eles continuam válidos tá fala aí Adorno na verdade o fabricante é que vai fornecer essa atualização para você mas imagina que você tem um equipamento de rede que suporta um conjunto de protocolos você comprou esse equipamento o processamento dos pacotes não tá sendo feito no software não é um programa que tá rodando lá então não é simplesmente uma atualização de frame é reprogramar o hardware mesmo certo então isso é possível fazendo uso de hardware nesse tipo mas roteadores por exemplo comerciais não seriam fugiados existem roteadores não estou certo mas a place mais específica de file e etc tem fugiados coisas mais específicas detecção de intrusão coisa do tipo acho que nenhuma coisa nem outra na verdade o fabricante que vai te dar uma atualização né você próprio não vai conseguir a não ser que seja um equipamento open source que é um pouco difícil né normalmente é o fabricante que vai fornecer uma atualização pra você você consegue reprogramar um PC o privado você pode receber pela própria rede etc tem mecanismos de atualizar o dispositivo mas não é que a gente tenha que abrir o quartos aqui projetar o negócio e atualizar normalmente é uma solução mais fechada e que eles vão atualizando né mas tem essa possibilidade de atualizar tá bom vai lá nós vamos já só o quartos hoje tá bom só o quartos beleza então ó aqui tem um exemplo de aplicação de FPGA que tá um pouquinho defasado mas ela vale porque o problema é o mesmo ainda continua então a gente tá falando de uma de uma de um recover né password recover a empresa chama de password recover recover se for seu se for do outro é crack né então você pega uma você pega um processador deve ser da primeira geração aqui 7 você consegue testar né isso aqui é um teste de password de força bruta você vai testar todas as possibilidades até achar a senha certa tá você consegue fazer 4 mil por segundo no processador naquela época depois numa GTX aqui você consegue 10 mil sacanearam com a NVIDIA aqui porque tem uma Radeon que tá acho que tá um pouquinho acima aí né mas você consegue 103 mil e como a placa dessas que eu falei pra vocês que é uma placa pra data center é uma placa grandona vai no PCI Express dentro do data center não tem luzinha não tem botãozinho não tem nada tá você programa ela pelo próprio barramento do PCI Express tem 4 TGA nossa digamos muitas áreas você consegue testar 1 milhão 154 mil é de 100 cento por segundo então é muitíssimo mais rápido por quê? porque você tá fazendo isso em hardware de forma espacial você pega todos os passos que você tem você replica esse hardware muitas vezes né enquanto o processador tá busca uma instrução busca a próxima ah if não sei o que maior que não sei o que pula pra lá se não pula pra cá pô isso aí é extremamente ineficiente né diga lá então essas aplicações em FGAS elas vão crescer as partes e ela é fechada por exemplo tem aqui um computador de propósito geral a gente pode fazer uma aplicação e exportar ela como serviço por isso certo então seria possível fazer isso no nível de ato sim seria desde que eu tenho por exemplo aqui o que que eu tenho aqui implementado eu tenho implementado aquele protocolo WPA-PSK se eu implementei isso em máquinas de estado e etc inferior eu posso colocar isso nesta placa eu posso colocar numa placa de UFA e etc é claro que a portabilidade é reduzida é diferente de software mas software também tem suas particularidades desde que a pessoa que vai a volta de exportar também tem a mesma placa e as vezes as capacitações não precisa ser a mesma placa pode ser qualquer placa de exportar perfeito 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 então basicamente isso é uma impressão muito específica que a gente faz em vídeo de seleção certo tipo a aplicação de propósito internal ou lá sei lá na época e na noca tal certo o que mais vai aprender para fazer isso continuaria ganhando sim em algumas aplicações e em outras a gente vai ver que tem categorias de aplicações que são muito mais passíveis de aceleração do que outras é muito ineficiente usar o processador para fazer isso de forma instrução por instrução bom outro exemplo aqui é um que tem o código disponível inclusive se vocês quiserem tentar roubar vocês conseguem tentar roubar umas placas que a gente tem aqui no TC então o cara pegou esse algoritmo de um fractal do meu grote pegou esse algoritmo implementou em várias plataformas então ele quando implementou em C++ rodando em um processador de 2 GHz ele conseguiu processar uma imagem desse conjunto fractal em 3.3 segundos e ele gastou esse número de ciclos aqui do processador para fazer isso ciclos de clock beleza vejam o que é a diferença aqui da frequência 2 GHz quando ele pegou um processador softcore softcore é o que? não é um processador físico é o código de um processador que a gente vai fazer isso hoje com RISC-5 aqui é a News 2 é um outro processador softcore também ele pegou o código desse processador e sintetizou com o FPGA no caso da Altera da Intel e ele usou com software floats quer dizer o processador não tinha unidade de pontos do quântico ele emulava fazendo operações de inteiro isso é extremamente ineficiente ele gastou 54 minutos para fazer a mesma coisa a 100 MHz veja que a frequência de operação dos FPGA está muito abaixo dos processadores 54 minutos e olha a quantidade de ciclos dos outros o mesmo processador o mesmo processador agora com o FPU uma unidade de computador para fazer as contas em hardware dentro dele ele gastou na mesma frequência 23 segundos com aquela quantidade de ciclos percebem que olha só a proporção aqui não é uma coisa tão absurda você está falando de 2 GHz aqui você está falando de 100 MHz aqui você está falando de 3 segundos aqui você está falando de 23 não é? inclusive isso aqui é um processador SISC que é muito grande muito complexo e isso aqui é um processador RISC muito mais modesto muito mais simples legal? quando ele vai e faz um hardware dedicado para processar o fractal vocês talvez tenham visto o código do modelote que é um código super complexo para cada ponto da tela você faz umas contas uma coordenada XY e você tem a parte real e a parte imaginária se não me engano então basicamente são operações de ponto frituante quatro operações de ponto frituante a cada ciclo a cada ponto da tela quando você faz uma máquina de estado dedicada para fazer isso você faz o mesmo cálculo a 25 MHz 3 MHz com 0.2 segundos usamos 5 MHz um ciclo apenas porque você já fez uma máquina específica para fazer emalycidades é muitíssimo mais difícil não é? não tem crédito tem aquela máquina que está na mesa extensão está na cache E esse é o processador de espera sensível para achar a instrução que você sabe não tem nada disso aquela hierarquia Agora, subiu, desapareceu. É uma máquina de sala dedicada, pegando o data do tempo todo que isso se sente. Por exemplo, eu tenho compiladores atuais, que compilam o tráfego do processador de propósito operado. Com licença de eficiência. Você que não existe compiladores que compilam pra hardware, não pra hardware, mas compilam pra uma FDA, o hardware necessário pra implementar um algoritmo. Existe. Existe. Por que não se usa isso? Ainda são pouco difundidos, mas existem. Já começam a aparecer coisas que facilitam isso. Seria. Então, eu defendi o doutorado em 2010, faz tempo, começa a rever a idade. E eu trabalhei com síntese de hardware. Então, eu trabalhei com compilação pra hardware. A ideia era, mais ou menos, ter uma linguagem de domínio específico, que você especifica o que você quer, sem precisar descer no nível de Benilog e de HDL. Então, a gente chama de síntese de alto nível. Pegar software e transformar em hardware. Então, naquela época, as ferramentas eram muito incipientes ainda. Hoje, já vi boas ferramentas. Você pega um código, né? E pega uma funçãozinha desse código e fala, eu quero acelerar essa função. E aí, ele vai gerar um hardware específico a partir de um só. A partir daquela função em C, ela já gera um acelerador e já gera a interface desse acelerador com processador. Isso já tá usado. É claro que não é um hardware tão utilizado quanto feito na mão, mas já tá bom usar. Exatamente. 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 E tem outra coisa. Essa aplicação aqui, ela é muitíssimo mais simples do que, por exemplo, essa aqui. Perdão. Do que essa aqui, ó. Muitíssimo mais simples, tá? Aqui, a gente tá falando de um algoritmo criptográfico. Já é um pouco mais complicado de fazer. Isso aqui é tranquilinho de fazer. São poucas linhas de Verilog, você já tem lá as operações e etc e tal. Então, também tem essa questão. No começo, o pessoal queria pegar um sistema inteiro e jogar no FPGA pra fazer. Isso não decolava, porque é muito difícil fazer hardware pra resolver problemas no mundo real. Pra fazer uma pontinha de dois float, quatro float, beleza. A hora que o problema começa a ficar grande, é muito difícil. Então, de um tempo pra cá, o pessoal parou de usar FPGA desse jeito. Começou a usar pra acelerar aplicações e não pra fazer a aplicação inteira. Então, você pega uma aplicação inteira, perfila ela e diz, não, aqui é a parte lenta. Essa parte aqui que eu tenho que melhorar. Se eu melhorar o desempenho desse pedacinho aqui, 90% do tempo é gasto aqui. Então, aí eu vou fazer um acelerador em hardware pra fazer essa parte. E todo o restante eu continuo rodando em software. Então, por isso que tem FPGA com processador ARM lá dentro. Porque eu rodo tudo em software e eu faço só a parte crítica em hardware acelerando. Então, eu consigo dedicar só no que dá? Sem dúvida, sem dúvida. Você pega só a parte crítica, faz um acelerador pra aqui e o resto você continua rodando em software. Então, eu poderia botar uma coisa aqui, FPGA, dentro do processador de negócio geral e a careta gera? Sim. Já tem arquiteturas que já fizeram isso no passado. Colocou o processador do lado de um FPGA e etc. Isso existe. Fala aqui. Quando você faz isso, você corta um disco de tipo mais utilizado em específico. Você acaba gerando um atraso maior do ponto da utilização do sistema. Perfeito. Então, o Pedro tocou num ponto que é o mesmo overhead que existe nas GPUs. Então, as GPUs tem milhares de cores hoje, em dia, pra fazer o processamento, muito mais do que a CPU. Agora, depende do problema, não vale a pena o overhead de você pegar os seus dados, levar pros device, processar e trazer de volta. Tem sempre que esconder esse tempo de transferência de dados pra valer a pena. Se você consegue, enquanto tá mandando, tá processando uma parte, mandando uma parte, trazendo outra parte de volta, perfeito. Se você tem que mandar, o processador vai ficar parado esperando você mandar. A GPU parada esperando os dados, depois ela processa e depois volta, pode ser que o overhead de comunicação seja proibitivo. Então, no FPGA é a mesma coisa, também tem isso aí. Se, às vezes, não é mais referente, por exemplo, você fazer um monte de DSP diferente, ao invés de uma FPGA, sei lá, fazer esses cores específicos que nem tem que chamar pra coisa de áudio de B, por exemplo. Sim, é o que tá acontecendo mais recentemente. Os multipores já não tão dando conta das coisas, né? Então começou assim. Primeiro era escala-frequência. Escala-frequência e vai subindo, vai subindo, transistor cada vez menor, frequência cada vez mais alta, tá tudo resolvido. Então o pessoal de hardware ficou meio esquecido no mundo lá, porque pra que eu vou me preocupar com isso? Ano que vem tem um duas vezes mais rápido. De 2005 pra cá, né, aquela escala de frequência parou, total. Não escala mais frequência de 2005 pra cá. Pouquinho, escala pouquinho. Então aí, um wide-núcleo, multicore, many cores, tá? Mas também tem esse problema. Você tem a questão lá do dark-silicon, né? Você tá usando o hardware e o resto tudo tá apagado. Não usa. Então o hardware é um trombone de coisa cheio de núcleo, cheio de coisa específica, tá? Que tá funcionando 10% e o resto tá tudo parado, tá? Por quê? Você começa a crescer de área, de coisa, de diversidade de dispositivo diferente, mas você não consegue usar tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, acho que tem muito de aplicações. Aplicações que tirem mais proveito ou menos de hardware específico. Por que que é tão difícil ver falando da mística de noite? Difícil? Olha, existe uma coisa que é o seguinte, acho que talvez o Rafael Senni vai falar um pouquinho na palestra dele amanhã, é que não é só você tem o hardware aberto, um processador open source, coisa do tipo. É que você tem todo um ecossistema em volta. Você tem compiladores, ferramentas de debug, você tem pessoas que sabem usar aquilo. Então não basta simplesmente o pessoal, olha, isso aqui é uma nova tecnologia aqui, tá disponível, tá? Todo mundo vamos usar. Olha, é legal que ele seja open source e tudo, mas que placa eu vou usar? Qual ferramenta? Tem debugger? Tem toda a cadeia de desenvolvimento em volta? Tem um ecossistema em volta, né? Então, aos poucos, a coisa vai decolando. Agora, você vê que tá muito mais difundido. Você tem compiladores, tem ferramentas e por isso que tá se falando tanto em V5, porque, na verdade, não é só um core open source, né? Não é só isso, não é só um conjunto de instruções que todo mundo usa igual. Tá todo um aparato tecnológico em volta, ferramentas, simuladores e coisas do tipo, debunkers, que vão adotando. Aí a coisa vai criando corpo, né? Então é meio que um movimento, assim, que eu me lembro do filme lá do, acho que é Piratas do Vale do Silício e tal, acho que você nem que é nascido ainda quando vai aparecer esse filme, que contam os primórdios da Apple, da Microsoft, etc e tal, né? Então eu me lembro bem de uma cena que eu acho que o Bill Gates meio que passou o pessoal pra trás, assim, né? E aí ele pegou e puxou o tapete lá da galera, né? E o Steve Jobs fala pra ele, assim, é tudo bem, mas o nosso sistema operacional ainda é melhor do que o de vocês. E aí o Bill Gates dá uma risadinha pra ele e fala assim, mas isso não faz a melhor diferença. Porque é o seguinte, porque ele dominou o mercado. Então não importa que o outro sistema é melhor ou pior. Todo mundo tá usando aquilo. Você não consegue convencer as pessoas. Então, galera, vamos parar de usar aí, sei lá, tecnologia X ou Y ou Z, porque tem essa aqui que é melhor. Todo mundo, o que eu faço com esse computador que eu tenho aqui? Jogo tudo fora e compro novo. Percebem? Que tem uma inércia, né, também de movimentar de um lado pro outro. Hoje o maior mercado tem que pensar, né? De embarcado, sim. De embarcado, arma em total. Todo mundo aí tem um celular no bolso, provavelmente, com arma. Quase todo mundo. Eu acho. Mas isso já transbordou com a desktop também, né? Quer dizer, os laptops, os laptops, pelo menos, da época. Eu tô saindo com arma. Mas agora já tá começando a aparecer muita coisa com o RISC-5 aí. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, acabando esse blá blá blá, porque aqui a gente quer fogo na massa, né? Essa é a ideia. Então, como é que eu uso isso, afinal? Olha, eu gostei, isso aí parece bem interessante. Como é que eu uso? Bom, acho que quase todos vocês já usaram. Só pra gente lembrar. A gente tem um template, ou um core, ou um modelo. Eu vou dar vários desses pra vocês hoje. E pronto. A gente vai precisar fazer nada do certo. Você coloca aqui numa ferramenta, né? Você faz isso usando esquemático. Acho que pouco esquemático, mais linguagem de descrição de hardware mesmo. Porque o esquemático, normalmente, só se você faz um top level assim, depois coloca os blocos dentro. Mas quando isso começa a escalar, é impossível desenhar um esquemático muito complexo. Então, normalmente, é a linguagem de descrição de hardware. Aí você sintetiza isso e você tem uma simulação comportamental. Isso aqui é 99% do processo. Você vai simulando e vai testando a funcionalidade que você quer. Quando você tem a funcionalidade que você quer, ter um resultado correto, você só bateu a conta, aí você vai fazer uma implementação já num dispositivo específico. Então, aqui é agnóstico, é independente de dispositivo. Certo? É agnóstico. Aqui, você já escolhe a marca e o modelo. Eu falo, aqui eu quero FPGA XPTO do fabricante tal. Aí você tem dados temporais aqui. Você sabe quanto a frequência de trabalho, etc. E aí você vai jogar na placa, alguma outra placa que a gente vai jogar hoje, usando um download direto, que é o cabo JPEG aqui, o USB, ou a gente configura uma memória flash que tem na placa. A gente não vai fazer isso para não estragar os kits, porque eles vêm com uma configuração bonitinha, uma blusinha que pisca e fica contando, né? É tão bonitinho quando você liga. Então, aquilo lá é uma configuração default que está gravada na flash da placa. Então, você pode regravar essa configuração default e quando a placa liga, ela pega o bitstream da flash e joga no FPGA. Porque fala assim, professor, como é que eu vou pôr esse negócio? Eu gosto no meu robô, no meu drone, no meu foguete, se o negócio é volátil. Eu vou ter que andar com o PC do lado e toda vez que eu ligar o foguete, eu coloco o bitstream. Não, você tem uma memória de configuração lá na flash, ligou, ela carrega a memória. Tá bom? É isso que a gente vai fazer hoje. Ok? Então, bora, né? Então, vamos lá. Mas, calma aí, né? Calma aí. Antes da gente pôr a mão na massa da placa mesmo, como eu falei pra vocês que projeto de hardware é 99% de simulação, eu vou mostrar algumas ferramentas interessantes pra vocês, pra gente simular, tá? Então, a gente vai abrir um simulador de hardware aqui, também conhecido como GitHub. Então, a gente vai abrir um repositório desse curso do GitHub, e vocês vão ter que se autenticar lá. Se vocês têm uma conta no GitHub, se não tiverem, vão ter que criar pra poder usar. Se vocês não quiserem usar, não quiserem criar, não tem problema. Não precisa todo mundo fazer, eu demonstro aqui, não passa nada. Tá bom? Mas se vocês quiserem testar, vocês têm que logar no GitHub. Então, olha só. Onde você loga lá no GitHub? Esse aqui é o repositório. Eu vou logar aqui na minha conta. Espero que eu lembre a senha. Eu vou logar aqui na minha conta. 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 Uma hora dessa, né? Beleza. É confirmar aqui meus recordes. Ó, vocês conseguiram logar aí? Tem uma fotinho de vocês ali no cantinho? Então, ó, o repositório... Desculpa, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? É esse aqui, ó. GitHub.com.br Menote.fpj Tchau. 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 Mas se você está no que te anda.com, qualquer, você aperta ponto e ele te troca. Tem que estar logado. Tem que estar logado. No que te anda. Bom, aí é o seguinte, nós vamos usar aqui duas extensões. Vocês vão clicar aqui, extensões. Vocês vão buscar a seguinte. Digital JS é uma delas. Olha lá. Você vê que essa versão online, ela aceita algumas extensões e algumas extensões não funcionam. Fica desabilitada ali, tá? Então, vocês vão usar essa aqui, digital JS. Aqui já está instalado, no meu. E vocês vão procurar qualquer uma de Verilog, só para fazer highlight. Eu uso essa aqui, que é essa aqui, Verilog Highlight. Essa funciona na versão online. Todas essas aqui só funcionam no desktop. Essa aqui funciona online e eu instalei ela. Beleza? Então, digital JS e alguma qualquer de Verilog. A mais importante é essa aqui, digital JS. Essa precisa instalar mesmo. Bom, aí é o seguinte, ó. Quando eu estou... Fechei tudo, né? Quando eu estou... Quando eu estou em qualquer repositório, aperto o ponto, né? Acontece isso aí que eu falei para vocês. Instalou essas extensões, a gente vai lá no lab zero agora. Nós vamos fazer quatro labs aqui. Hoje, se der tempo. Acho que vai dar tempo. E a gente vai fazer um lab, um pré-lab, que é esse aqui, o lab zero, né? O lab zero está aqui, ó. Na pasta labs, lab zero. Aí você vem procurar esse basics aqui, ó. O ponto V. Back to basics. Tá bom? É o lab zero. Nós vamos fazer hoje. Esse é um aqui que é bem mais rápido. Tá. Até makefile mesmo. Então, olha só. Esse cara aqui... Galera, ó. Quando a gente tem essa extensão instalada, a gente abre um arquivo Verilog, aparece aquele iconozinho lá no canto, ó. Aí, você clica nele. Ele pergunta assim, você quer criar um novo circuito baseado nesse arquivo Verilog? Você fala sim. Aí, ele cria um circuito novo, coloca o arquivo Verilog lá dentro, tá? E você manda sintetizar. Aí, ele já cria um circuito, olha lá, funcionando e simulando. Bonitinho, né? E o toque já tá auxilado, tá percebendo? Tá pedindo ainda. Não tá auxilado? Não tem que ser isso, não. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Legal, né? Olha só, dicas. Então, esse cara aqui permite que você faça uma simulação temporal ali, ó. Quando você clica no fiozinho, tem uma lupa, uma lupa, saca? Então, ó, eu vou clicar aqui no clock, por exemplo, ó, eu vou colocar ele na minha simulação. Se eu diminuir aqui a escala, ó, ele começa a oscilar lá embaixo. Tá vendo a oscilação lá? Olha lá o clockzinho oscilando, ó. Aí, eu quero ver só o fio aqui, ó. Só o fio, eu boto lá embaixo. Quero ver a saída dessa end. Boto lá embaixo. Quero ver a saída dessa end depois do flip-flop. Boto lá embaixo. Então, à medida que eu mudo aqui, ó, eu já vou vendo a saída lá embaixo, ó. E aqui é uma end, então, se eu ligo as três, o negócio, ele liga. Se eu mudo aqui muito rápido, eu tenho uma saída rápida, mas não naquela que tá registrada, porque aquela depende da borda de subida do clock, lembra? Beleza? Conseguiram testar aí? Não. Continuou? É só clicar no direito, no fiozinho, e clicar no núcleo. Ó, no clínio azul, que parece. Fechou? Ó, esse é o lado zero, já acabou. Tá, então, aqui tem três coisas, ó, pra gente ver. Um fio, um fio, um fio, né? Você coloca, mas o do lado sai do outro. Fechou? É um fio. É o primeiro lá de cima. O do meio é um circuito combinacional. O muda as entradas, ele muda a saída. No caso, eu tenho uma porta ali. Tá bom? E o de baixo é um circuito. Ali não é meio sequencial, porque só tá atrasado em relação ao anterior. Mas tem um flip-flop ali. E a gente vê que ele só muda na borda de subida, né? Essa última linha aqui, ó. Essa última. Só muda quando esse clock sobe. Tá vendo, ó? Sempre sincronizado com a subida do clock, ó. Tá? É isso que faz. Aquele flip-flop que tá ali, ó. Ele pega a entrada e passa pra saída na borda da subida. Beleza? Então, isso é meio que um... Uma revisão aí, né? Dos conceitos de lógica digital e tal, pra gente partir pra... Pra prática. Agora vai, hein? Então, vamos lá. Oi? Nada mudou? Peraí que eu vou ajudar você. Peraí que eu vou ajudar você. Obrigada. 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 Bom, então ó. Agora a equipe tá completa aqui, hein? Quem me ajudou a elaborar esse minicurso foi aqui, ó. O Hugo e o Tiago Martins. Tá aí. Eles trabalharam duro aí pra esse minicurso sair redondinho, assim. Então é o seguinte, ó. Vamos começar no começo, né? Então, na área de software, o pessoal pega uma linguagem nova e faz o que? Olá, mundo, não é? Hello World. Então, na área de hardware, o Olá, mundo é um blink, é piscar um LED. Então, qualquer hardware que o pessoal pega na mão, um hardware novo para aprender, eles têm que piscar um LED, fazer um blink. Então, isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar o nosso primeiro blink e vamos entender algumas coisas aqui nesse blink, nesse código. Então, primeiro, a gente vai usar Verilog. E, em Verilog, o código está organizado em módulos. Então, o módulo a gente pode entender como a caixa que tem entradas e saídas. Entendeu? Então, o nosso módulo blink aqui, ele tem uma entrada e uma saída só. A gente vai fazer qualquer estrutura dessa estrutura. 5 ou 2. Mas é o que? Não, não tem encostador em dentro. Não, não tem encostador em dentro. Nós vamos colocar o mais em frente, mas ela não tem encostador em dentro. A gente vai colocar um encostador só de código. A gente vai pegar um encostador, esse de primeira nota, vai sintetizar ele e vai colocar em dentro. Mas ela, naturalmente, não tem um arco-fórdio. Ela não tem um arco. A gente vai colocar o final, pode ter um encostador em dentro, tá bom? A gente vai colocar o final, pode ter um encostador em dentro. Então, vamos lá, alguns conceitos aqui. Alguns conceitos aqui, ó. Esse módulo aqui, eu estou usando só uma entrada e uma saída. Então, a entrada que eu vou usar é um clock. O clock, ele vem de um oscilador que já está aí na placa. Um clock de 50 MHz, tá? Eu vou usar ele. Então, ele tem esse nome default, o clock 50, porque a gente vai usar um arquivo de pilos. Então, uma coisa é o módulo lógico, outra coisa é a ligação física dele com a placa. A gente vai ter, eu preparei um arquivo de pilos para cada placa desse curso. Como a gente não estava preparado para esse curso de hoje, a gente vai preparar o nosso próprio arquivo de pilos hoje, ao vivo. Então, vamos lá, ah, isso é essa placa nova, que não tem moleza. Eu vou fazer ao vivo, tá? Pegar uma placa nova e fazer, o zero. O senhor vai fazer o que vai ser jogado? O senhor vai fazer ao vivo. Calma lá, é ao vivo. E aí, a gente vai lançar os LEDs. Então, ó, pega a placa de vocês e vê quantos LEDs ela tem. Isso é importante. Então, ó, essa placa, essa placa tem 10 LEDs per milho, certo? 10 LEDs per milho. Então, o nosso código ali, ó, já está adequado para essa placa. LED per milho, 10. Beleza? E se eu tiver outra placa com mais ou menos LEDs, e a gente tem outras placas lá, etc., a gente pode mudar aqui o número ali, beleza? Bom, aí, olha só, eu estou declarando aqui um inteiro. Um inteiro, em Verilog, significa um barramento de 32 bits, um registrador de 32 bits, certo? E isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa que eu não consigo fazer no circuito integral convencional, que é declarar um registrador e dizer que o valor inicial dele vai ser qualquer um, qualquer um, arbitrário. Por quê? Porque quando eu programo o hardware na placa, eu programo esse cara e programo o registrador com o valor lá dentro já. No caso de um circuito integrado convencional, eu teria que fazer um circuito de reset para resetar ele. Ou um load para carregar um valor arbitrário. Mas como o FPGA é uma fone em branco, eu consigo jogar registradores lá dentro, inclusive com os valores dele iniciais, que é muito legal. E a gente vai usar isso no RISC-Pype, tá? Beleza, eu faço isso. Aí eu estou fazendo uma coisa seguinte, ó. AOS é tipo zed clock. Então, sempre que o clock sobe, eu vou incrementar esse contador. Então, eu vou incrementar ele a 50 MHz. Então, o clock oscila a 50 MHz, certo? O bit zero desse cara aqui, consequentemente, vai oscilar a 25 MHz. Ok? Beleza? O bit um desse cara aqui vai oscilar a 12,5 MHz. Pergunta é, se eu pegar o bit 25, qual é a frequência? Essa música é velha demais para vocês, né? A música é do R.M. O que é a frequência? Não conhece? Então, qual é a frequência? Então, eu pego o bit 25, entra lá no alfa, escreve assim, ó. 50 MHz dividido por 2 elevado a 26. Aí vocês vão descobrir a frequência. Tá? Olha só, eu vou pegar o bit 25, então é o seguinte, esse bit aqui, bit zero, 25 MHz. É muito rápido, a gente não ia ver o blink, certo? A gente não, né? Alguns conseguem ver, eu consigo ver, mas vocês não iam conseguir ver. Eu tenho alguns superpoderes, né? Eu olho assim e falo, tá? 50 MHz esse led. Tô brincando, tô brincando. Bom, e aí eu pego, então, o bit 25. Aí o que eu faço? Como eu tenho um bit, 25, e eu tenho 10 leds, eu replico ele 10 vezes. Então, esse operador do block aqui, tá replicando esse bit 10 vezes. Aí eu pego esse bit replicado 10 vezes e atribuo nos 10 leds. Tá bom? Então, os 10 leds vão piscar ao mesmo tempo nessa frequência. Que é, quem calculou aí? Qual é a frequência? 0.74 Hz, não é isso? É isso, é quase 1 Hz. É quase 1 Hz. Tá bom? Então, vocês vão ver visualmente que ela é um pouquinho mais lenta do que 1 Hz mesmo. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu já comentei, né? A entrada, a saída, o contador, o clock e o negócio. Atribui aqui para o final. Beleza? Vamos fazer isso na prática? Eu adoro a figura dessa menininha. Olha como ela está empolgadíssima para fazer o negócio ali piscar o led e piscar. Então, vamos fazer o lado em um. Seguinte, ó. Eu vou mostrar o jeito convencional de fazer isso no quartos. Tá bom? E depois eu vou mostrar o jeito mais fácil de fazer com o make file, sem precisar abrir o quartos gráfico. Então, primeiro a gente faz na mão, próximo, próximo, clica no botãozinho, escolhe isso, escolhe aquilo, tal, 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 tal. E faz. Depois a gente fala assim, ó. Fecha o quartos. Não precisa do quartos. Não precisa da interface gráfica do quartos, porque é por baixo do quartos ainda. Mas eu simplesmente faço assim, ó. Edito o verilog e faço make. E ele resolve. Mudo o verilog e faço make. E ele resolve. É mais rápido. Vocês vão ver que é mais rápido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem olhar, né? Sem meio de lado. Então, ó. Vocês têm que abrir aí o quartos. Deixa eu ver se tem o quartos instalado aqui. Tomara, né? Tá na área de trabalho aí? Como é que vocês usam? Na área de trabalho? Aqui, ó. Quartos 2 tá na área de trabalho, né? Vocês não estão vendo aí, mas acreditem que tá aí. Não tá vendo aqui, né? Eu vou abrir e vou passar pra tela de cá, tá? Pronto. Todo mundo conseguiu achar o quartos aí? Não? A área de trabalho. Me precisa tudo falar. Quartos 2. Se não estiver lá na área de trabalho, aí se mostra. Não, aí se fica abrindo a tru... Não, a gente compara. Alguém não achou. Alguém não achou. Alguém não achou. Não achou. Então, pronto. É, deixa, deixa ela. Só dá um... É, só cancelo. Tá todo mundo aqui comigo? Tá. Ó, antes, 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 antes da gente começar a criar o projeto, nós vamos pegar o projeto no verde logo. Vamos começar a fazer com zero. Então, nós vamos clonar aquele repositório que eu passei pra vocês. Ah, vamos terminar o aí, mas git clone é aquele repositório lá. Então, é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem tá no Windows, aí tem que reiniciar no Linux. Eu tô brincando. Pode usar no Windows mesmo. Não tem problema, não. Pode puxar um zip lá no repositório. Clica lá e puxa o zip. Ó, git clone. Git clone. HTTPS dois pontos barra barra. Git hub ponto com barra menote barra fdj. Será que é isso? Isso. Ó lá, clonou. Deixa eu ver onde que eu tô aqui, né? Ó, eu estou no DC, no lab ILE4, estou no home, né? Então, ó, barra 1 no barra FGA vai dar. Beleza? Foi sobretudo no Windows. Você tem que ver se vai lá no video RAM e dá um Zip e abre o Zip lá. Os 7 Zip eram bem raros. Só que não vai dar que eu somente falha, porque é bem legal. É mais rápido. Beleza? Todo mundo ou clonou o repositório ou baixou o Zip. Fechou? Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui para o quartos. E nós vamos aqui, ó. File. Deixa eu achar o cursor aqui, porque muitas telas é difícil. O cursor desaparece. File. New Project Wizard. New Project Wizard. Beleza? Beleza? Beleza. New Project Wizard. Então, nós vamos criar um novo projeto. O novo projeto vai ser aqui, ó. Dentro de... Aluno, FPGA, Labs, Lab 1. Pode ser aqui. Choose. Vou chamar ele de Lab 1, por exemplo. Tá? E o meu arquivo vai ser top. O arquivo principal vai chamar top. Ah, por quê? Porque esse é o nome que está lá no arquivo. Ele logo na rua. Você colocar logo faz. Como eu já tenho aqui, muito bom. Eu vou colocar esse nome aí. Tá bom? Beleza? Tá? Ó, eu vou arrumando aqui. Se vocês se enrolar aí, vocês falam. Calma aí, calma aí. Beleza? Então, vai, ó. Então, eu vou pra frente. Aí, qual que vou adicionar? Qual arquivo que eu vou adicionar? Se eu disser add all aqui, ó. Ele não vai adicionar nada. Porque eu separei os arquivos dentro de uma subpasta RTL. Tá? Pra não misturar o arquivo de implementação com aquele monte de arquivo que o Quartus gera. Então, você vem nos três pontinhos aqui, ó. Vê a pasta RTL e adiciona o top.v. Ele vai aparecer aqui, ó. Top.v. Beleza? O que mais? Eu vou pra frente. E aí, eu vou escolher qual que é o meu device. Qual que é o dispositivo. Qual que eu tenha aqui. Ah, igual o device. É, é tudo igual. Então, ó. O dispositivo que a gente vai usar, ele é da família Ciclone 2. Tá? Ciclone 2. E aqui são vários dispositivos. Você pode usar o filtro aqui, ó. Pra usar, tá? Se tiver certo aqui na caixa... F484. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui, ó. Ciclone 2. Ciclone 2. Vocês me ajudam a conferir aí quem tá usando essa placa nesse semestre, por exemplo. É. E. 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 A. E. E. Para a gente não esquecer. F2. C20. F484. C7. Beleza? Próximo. Bom. Bom. Próximo. Essa janela aqui é o seguinte. As ferramentas de FPGA. Elas tem o fluxo de desenvolvimento inteirinho. Ela cobre tudo. Desde o design, simulação e tudo. No mercado de trabalho. Na indústria. O pessoal tem ferramentas específicas para fazer cada coisa. Então se você quiser usar um simulador externo. Por exemplo. Que é comum usar um simulador. O Model C ou o Quest C. Você seleciona ele aqui. Inclusive deve estar selecionado por default. Tanto faz. Pode deixar ou pode colocar nada. Tá bom? Porque a gente não vai fazer simulação aqui hoje. Só vamos colocar direto na placa. Porque já. Esses meninos aqui já simularam muito. Para fazer isso funcionar. Então eles já fizeram o 99% do tempo. Que é a simulação. Para fazer o negócio ficar redondo. E aí a gente já pode colocar na placa direto. Porque a gente já sabe que não tem doido. Que está funcionando. Os 10%. Beleza? Próximo. Então aqui é um resumão do que a gente quer. Fim. Bom. Aqui está o nosso arquivo. Que estava lá no slide. Para piscar os LEDs. Mas ainda falta alguma coisa. Falta a gente atribuir os pinos. Certo? Desta placa. Porque cada placa tem os pinos adequados ali. Beleza? Bom. Aqui está fácil. Já são os pontos. Está o mesmo. O mesmo modelo de placa. Tá? Às vezes a gente tem placas diferentes. Cada um tem que fazer um arquivo. Bom. Então o que eu falei é o seguinte. Olha. A gente não tem o arquivo pronto aqui. Dessa placa. Tudo bem. Ótimo que a gente não tem. Porque a gente vai aprender como fazer o 1 do 0. Tá bom? Então é o seguinte. Ótimo que a gente vai pegar aqui no GitHub. A gente vai olhar aqui no GitHub. Deixa eu achar aqui a minha aba. GitHub. Então aqui no GitHub. Se a gente voltar aqui. Eu tenho um arquivo para a placa DE0. Olha só. DE0 CV QSB. 1 para DE2 115. 1 para DE2 e 750. E 1 para DE10 Lite. Né? Infelizmente. Nenhuma dessas placas é a placa que a gente tem aqui. Tá? A gente então vai pegar uma nova. E vai fazer esse arquivo para ela. A gente não precisa fazer da placa inteira. E pode ser que tenha esse arquivo aí em algum lugar. Tá? Mas a gente vai fazer do zero a partir do manual da placa. Beleza? Então a gente vai fazer assim. Ótimo que a gente vai procurar aqui. O seguinte. Para a busca. Terasic. DE1. DE1. Manual. Terasic. DE1. Manual. Então o fabricante desse FPGA. É. Quem fabricou na época. Altera. Que depois foi comprada pela Intel. Mas quem fabricou a placa. A placa. Foi esse fabricante. Altera. Ela fabricou a placa. Pegou a FPGA e fabrica essa placa. Bom. Bom. É um kit muito usado. Então a gente vai ver várias páginas de universidades. Etc. E tal. Que tem esse manualzinho lá. Página de disciplina. Etc. Se a gente pegar o manual certo. Qualquer um faz. Tá bom. Deve ser o mesmo PDF. Eu vou clicar no estupro sorte. Vou pegar o primeiro aqui. Tá. DE1. Tome cuidado que não é DE1 sóc. Tá. Não é DE1 sóc. É DE1 mesmo. É. Tem outra placa que chama DE1 sóc. É outra. Outro. Outro kit. É. Que chama sóc. DE1 sóc. É. Beleza. Essa aqui. Esse aqui. É o nosso manual. Tá bom. Esse é o manual. Bom, o que que a gente vai usar dessa placa aqui hoje? Então, essa placa, se vocês olharem pra ela aí, ela tem LED, switch button, que são os botãozinhos de subir e descer, push button, que é o botãozinho de apertar, tem uma porta VGA que a gente vai usar pra geração de vídeo, tá? É HDMI, acho que essa não tem HDMI, mas tem uns conectoros de áudio, etc e tal. A gente vai usar alguns teliféricos dela, tá bom? A gente não vai fazer o arquivo inteiro, a gente vai fazer só do que a gente precisa, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, no manual, ele tem uma descrição aqui de todas as coisas que a placa tem. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o arquivo, eu vou fazer o arquivo e vou colocar no repositório, vou dar commit. Se vocês quiserem, você só pega a atualização e tá bom. Se vocês querem fazer junto comigo, vão fazer. Beleza? Tá? Ou tá bom, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Vou criar um novo arquivo, ó. Novo arquivo. Vou chamar de DE1. Beleza? DE1.qsf. Ok. DE1.qsf. Ok? Eu vou topiar de outro aqui, ó, que deve ser parecido. Por exemplo, deixa eu olhar a parte de vídeo dela lá pra ver quantos bits tem. Então, eu vou colocar aqui na parte de vídeo, ó. VGA. Tá na parte de 18. Tomara que não acabe a energia. Se acabar a energia, nós vamos fazer o minicurso da computação na folha de papel. Então, tá aqui, ó. Todos os recursos que ela tem, tal. VGA, ó. 4-bit. Tá? Então, o VGA dela tem 4-bits por canal de cor. Então, eu vou escolher, escolher de base, tá? Eu vou escolher de base o arquivo da DE0.cv, que também tem 4-bits. Tá bom? Beleza. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Ctrl-A. Ctrl-A, Ctrl-C. Tá bom? E vou colar aqui, ó. Ctrl-V. Tá bom? Olha quanta coisa. Então, esse arquivo aqui é da DE1. Cuja família é Ciclone? 2. Cujo device é? EP2. C20. F484. C7. Beleza? Tá bom. Agora, já temos o arquivo dessa placa? Sim. Com os pinos da outra. Tá tudo errado os pinos aqui, né? Então, nós vamos atualizar agora. Deixou? Então, nós vamos lá no manual, ó. Copiar e colar. Então, vamos lá. A gente vai olhando aqui e tal. Olha lá. Ela gera sinal de vídeo. E nós, tá falando da placa fechada? Dá. Tô pensando em fazer esquecer esse jeito. Bora lá. Então, aqui tá explicando tudo o que tem na placa. como que usa. E o que interessa pra gente é a configuração dos pinos, tá? Então, ele tá explicando aqui, ó. Como que a gente usa. Olha lá. Os motorezinhos, como é que eles estão ligados, encopiando, né? E começa aqui, ó. Brincadeira, começa aqui, ó. Na página 26, ele tá dizendo o seguinte, ó. Essa placa tem alguns suítes, né? O estagiário fez a tabela quebrando no meio. É isso? Ou tem só o 8 suítes mesmo? O estagiário fez isso, né? Quebrou a tabela de uma página pra outra. Tá bom, vai. Então, tem os suítes ali. E o que interessa pra gente é isso aqui, ó. Esse nome é o nome lógico, que tá no meu Verilog. E esse pino é o pino físico, tá? Que tá na placa. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar isso aqui. Copiar. Olha que serviço, hein? Copiar. Vou lá no GitHub, vou achar o suíte. Aqui estão X, Key, LED, suíte. Tá aqui, ó. Suíte. Então, eu vou colar aqui, ó. Embaixo, pra não estragar muito. Cola aqui. Beleza? Dou um Enter aqui. Cola um pedaço aqui, ó. Faltaram esses dois. Contra um C. Contra um V. Tá bom? Ó. Agora é o seguinte, ó. Pulo do gato, hein? Agora é o pulo do gato. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Faltou uma chave? Ah, tudo bem. Tudo bem. Nós vamos apagar. Vou deixar. Então, ó. Nós confiamos esse texto aqui, meio assim, esquisito lá no PDF. Faltam uns pedaços e tal. O core aqui, o que interessa pra gente é o pingo. Tá bom? Então, ó. Eu vou fazer o quê? É. Eu vou alinhar aqui, ó. Vou alinhar aqui. Só pra gente recortar. Vocês vão clicar aqui, ó. Deixa eu achar o cursor. Vai clicar aqui. Vocês vão segurar o Shift e o Alt pra fazer uma seleção de bloco, ó. Shift e Alt. Clica. Perdão. Deixa eu ver se funciona aqui só com o cursor. Não. Tem que fazer um por um. Ó. Segura o Shift. O Alt. Ó. Faz isso aqui. Beleza? Nada nesta mão. Nada nesta mão. Recorta o bloco inteiro, ó. E vou colar lá em cima. Olha lá. Olha que bruxaria, ó. Ó. Dá um espaço. Deu errado? Deu errado? Deu. Volta. Volta. Tá bom. Tá certo. Tá bom. Então, ó. Seguinte, ó. Se você tá na versão dessa... Essa técnica. Ela vai... O Windows. No Windows, no Mac, etc. Tá? Então, o jeito que eu fiz aqui, usando o Windows, é segurar o Shift e o Alt. Eu tive que ir clicando um pouco por um. Se você tá na versão dessa técnica, se você segurar o Shift e o Alt, pode ir na setinha. O curso vai na setinha. O curso vai na setinha. Perfeito. Vai na setinha e o cursor vai esticando, assim. Aí, você vai acelerar o corpo e o ombro. Ah. Agora, se você se divertir, eu não imagino assim, porque eles têm esse desafio. Perfeito. Tem que ter o corpo de mandado. Perfeito. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Se você quer o recurso do altou, lá. Atenticado. Se você joga lá. Faz o corpo. Obrigado. 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 Tá bom? Eu só vou dar uma limpada nele aqui agora, ó. Eu só vou dar uma limpada aqui nele, tá? Então, ó, partes que interessam pra gente. O switch, a gente vai usar. Tá? Esse aqui não precisa. O X, o X a gente vai usar. Vou deixar aqui. Essa parte aqui não precisa. Beleza? O key, beleza. O LED R também. LED G a gente não vai usar, pode tirar. Vou tirar aqui. Se não tirar, dá erro. Se não tirar, dá erro. Não, não dá erro. Às vezes dá warning. Às vezes dá warning, exatamente. Então, vou tirar esse do bloco aqui. Isso aqui, ó. Ó, peraí que eu vou deixar no jeito que vocês pegam pronto, tá? Não priemos cânico. Toma aí. Oi. Esses pinos aqui, ó. Esses pinos aqui? Esses pinos aqui? O pino é o seguinte, ó. O FPGA, ele tem um encapsulamento que se chama Ball Bridge Array. Então, embaixo dele é um monte de bolinha. Uma matriz de bolinha. As letras são colunas e as números são linhas. Então, o pino A1 tá no cantinho, né? Entendeu? A1, A2, A3, A4, vai descer. Tá? Então, é uma matriz de pino mesmo. Ah, eles não estão na sequência, né? Sim. Porque é como é roteado, entendeu? Essas placas, elas têm um monte de camada. Se você deixar o tambor em cima do outro, não é necessariamente a melhor configuração. Não, não é assim. O VGA sai dos três piquinhos e mitimulador. Mas esse aí é a parte mais ingrata. É. É. Esse vai ser um acusório. Ah, assim. Trabalhar com o sistema embarcado. A árvore é rapadeira. Você para que você... Ó, então, vocês que estão aí no repositório, vamos conferir o nosso arquivo de pino para vocês, quando tiverem que fazer uma placa nova, ó, eu vou comprar uma placa que eu gostei de que escala era de 4PGA. Vou lá e compro a placa. Se não for nenhuma dessas, você vai ter que fazer um arquivo novo com a sua placa. Tá? Como é que você vai fazer? Você vai lá no manual da placa, pega os pinos, faz aquela gambiarra lá de copiar o PDF, tô lá, né? Olha, as placas da Digit, que eu usei, eles estão muito organizadas. Eles usam as placas que não é feijar as armas, né? Que agora é da MD. Eles têm os arquivos master de todas as placas, bonitinho. Não sei por que a Terra 5 não faz isso, de ter lá um repositório deles, ou se tem, né? Sei lá, alguém comenta lá no vídeo depois. Mas os arquivos, bonitinho, com todos os pinos, como o Pedro tinha aqui, né? É, 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 dá muito jeito. Você pega tudo prontinho e só vai lá e usa. Tá? Então, ó, vocês que estão com o pino aí, pega de outra placa e vamos conferir. Pega da V0, por exemplo, e vamos ver se tem tudo aqui. Ó, no começo, aqui tem os switches de 0 a 9. Quantos dígitos de sete segmentos tem nessa placa aí? Tem quatro dígitos? Né? De 0 a 4, né? Beleza. Quatro chavinhas, né? Key, LED R, o clock tá aqui, ó. Tá? O clock tá aqui. VGA, ela tem quatro bits por cor RGB, tá? E dois bits de controle horizontal e vertical. Eu vou explicar o que é isso. Tá bom? Isso é a B, é certo? Essa é a nossa B1. Já tá na... Já fora de ordem. Não, tá fora de ordem, é. Tá fora de ordem. Mas o que interessa é que tenha isso aqui, tá? Beleza? Então, eu vou comentar isso aqui e vocês pegam, hein? Não dá pra comentar no Brent. Mas eu posso. Eu sou dono da repositória, é meu, faço o que eu quiser. Não pode, como não pode. Beleza? Ó, então se vocês forem lá no comando lá. E faz um git pool. Minúsculo de preferência, né? Tem que estar dentro do repositório também, de preferência. Aí ele vai puxar lá, ó. Vai atualizar o arquivinho da placa. Tá bom? Achamos o arquivinho da placa. Ufa! Então, ó. Essa parte, você só tem que fazer uma vez na vida quando você compra a placa. Então, o meu curso tinha lá quatro placas. Tá? Agora ele vai ter cinco placas. Curso. Esse curso. Lá no repositório ele tinha quatro placas preparadas. Mas essa não tava preparada. Tá bom? Agora tá. Beleza? Então, se a gente quiser adicionar uma nova placa, basta criar um arquivo desse novo. Pegar no manual os pinos e colocar lá. Não, você pegou com zíperes, tem que fazer de novo o zíper. Pegar outro zíper. Não. Não, não tem. Mas ele tá dando... Ali. Não, sim. Essa é o zíper. O outro zíper. Beleza. Vamos voltar lá pro quartos agora, ó. Voltando lá pro quartos, a gente já tem o Verilog bonitinho, tá? E a gente vai aqui no Assignments, ó. E vai fazer um Import Assignments. Import Assignments. Aí nós vamos importar o arquivo que o Pedro gentilmente nos cedeu e que nós modificamos aqui pra dar uma limpada nele pra diminuir o número de Word Assignments. Ó. Acho que tem que desmarcar isso aí pra se caixinha. Não, acho que não é isso, não. Ah, é porque ele chama Top. Ah, não. É porque a gente não é pra esse que eu quero importar. Eu quero importar aqui, ó. Do Labs. Ele fala assim. Não dá pra importar porque você tá querendo importar ele pra ele mesmo, sabe? Então, o arquivo de projeto do quartos, ele fica aí na pasta onde você cria o projeto. É um arquivo de... QSF é quartos setting file. Setting file. A gente vai importar outro arquivo que tá lá atrás, no Labs. Que é esse aqui, ó. DE1. Quando a gente importar esse, se a gente vier aqui no Assignment Editor, nós vamos ver que ele já marcou aqui, ó. Os pinos, tá vendo, ó. Ele atribuiu o pino. Aqui, ó. Assignments. Assignment Editor é pra ver. Mas antes tem que fazer o import. E agora é só clicar no Play aqui, ó. Play. Start Compilation. Oremos. Vamos. Isso aqui tá incrivelmente rápido, porque eu tô desconfiando. Tá bem, Marcos. Não tá? Guarda o interior privado. Vocês vão ver que no modo linha de comando vai na play. Onde deu sucesso que foi lá, era 68. Morta. É o certo. É só o Morta. É. Morta, né? Mais parte do jogo. Morta é o que vocês lançam o Morta. É. Pode ser isso. Então, ó. Só que é o seguinte, ó. Uma dica importante pra vocês, tá? Os warnings, eles têm que ser compreendidos. Não tem problema ter um monte de warning. Mas sempre olhem pra eles. Porque é o seguinte. Quando as coisas estão indo mal e não estão funcionando, normalmente o warning já tá avisando. Ó, tem um negócio errado aqui. Ó, tem um negócio errado aqui. Se você olha pro warning e fala eu sei que isso aqui tá acontecendo, segue a tua vida. É normal. Por exemplo, o arquivo de pino, lá, tem LED, tem VGA, não sei o quê. O nosso troço aqui pra piscar LED, só tem o clock e o LED, certo? Não tem VGA, não tem switch, não tem botão, não tem nada. Você vai dar um monte de warning. Fala, ó, você disse que tem um pino aí de LED. Beleza, eu achei. Você tem um pino de botão, mas eu não achei esse pino de botão. Você disse que tem um pino, mas não tem o Verilog e não tem esse cara. Ele vai dar warning. Tá? Quando você tá se batendo muito com alguma coisa que não funciona, dá uma lida nos warning com calma. Tá? Dá uma lida com calma que você vai ver coisas que vão te ajudar. Beleza? Então, olha, feito isso aqui, a gente... Você pode me prestar sua placa? Bom, vocês vão ligar essa placa. É o seguinte, ó. Coloca o cabo, esse cabo tipo de impressora aqui, com a USB, tá? Coloca aqui. Coloca no computador. Esse bitstream aqui, ó, é o bitstream que eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Esse bitstream que tá aqui, ó, é o bitstream default da placa, sabe? Ele tá programado na flash. Por isso que quando você liga, ela configura o FPGA com esse bitstream. Tá bom? Beleza. Aí você vai aqui no quartos. Deixa eu voltar aqui. Volta aqui pro quartos. Você vem aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, tá vendo? Programmer. Programmer. É o programador. Vou arrastar ele pra tela aqui. É esse aqui. Normalmente, ele não achou o hardware de cara. Você vem aqui no hardware setup. E se o driver tiver instalado, você marca esse cara aqui. É o USB Blaster e fecha. Alguma coisa cerrada aqui. Só um minuto, peraí. Só um minuto, peraí. Então, ó. Quando eu abro aqui, tem o hardware setup, né? E o modo aqui é esse mesmo. É o modo de integra, tá? Por alguma razão, ele não selecionou por default, tá? Ó. O dispositivo que a gente quer programar é esse aqui, ó. É o 20. Tá? Vamos ver se dá certo. Ah, ele não tá achando o arquivo... O arquivo sozinho. Aqui deve tá no output file ou arquivo soft. Deixa eu só ver se funciona primeiro, depois eu ensino, tá? Start. Não, não tá funcionando. E aí? Obrigado. 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 Calma lá que nós já vamos acertar aqui. Obrigado. É o seguinte, galera. Assim, o normalzinho disso aqui é assim. Quando você escolher o device, fez aquele play lá, ele vai gerar um bitstream para esse device. Você tem o device espetado no computador. você tem um bitstream do device, você tem a faca e o queijo na mão, é só pegar o arquivo e programar aqui dentro, certo? E normalmente ele acha tudo sozinho, tá? Acha tudo sozinho. Pelo menos nas últimas versões do Quartos que eu usei, tava assim, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer um pouco na unha aqui, ó. Se você abrir o programmer aqui e aparecer o device aqui, já vai aparecer o device certo e o arquivo certo, é só clicar no start e tá rolando. Aconteceu isso com algum de vocês aí ou não? Só isso direto de cara, assim? Tá, então eles fizeram alguma coisa diferente na hora de criar o projeto ali, que deu melhor do que o meu, tá? Então, mas é o seguinte, ó, se você vier aqui no auto-detect ele fala que tem dois devices você pega o C20, tá? Na verdade, ele tá genérico aqui, ó, é uma família, tá? Não é o próprio device. Então você tem que colocar aqui o o device na raça, ó. Ciclone 2 EP2 C20 F480 Ok Apareceu ele lá, tá vendo? Tira esse Aí você vem aqui e coloca o arquivo Tá, bot put file é o arquivo soft Ok Aí você quer programar esse cara agora Tá? EP2 C20 F840 Ó, aí se você pegar o dispositivo na raça e pegar o bit file na raça também e colocar lá, manda programar, dá programar ó, mas eu acho que agora com make file isso vai vai sanar vai ser mais fácil Então, ó, o resultado esperado é o nosso blink, tá bom? É o nosso blink, é isso aqui, ó Beleza? Vou devolver a placa aqui, ó Obrigado Todo mundo conseguiu fazer um blink aí que ele mandava Pessoal 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 Obrigado. 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 Essa chavinha tem que estar na posição do lock. Tá? Vai de cima. Run. Beleza? Não é na posição do lock. É na posição do run. Ainda vai receber alguns fins e não vai dar. Agora vai dar a minha receita. É, é, não vai escrazer. É, não vai escrazer. Certo, não vai ligar. Chegou, não vai ligar. Chegou. 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 Obrigado. 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 Não, mas vamos ver se, como é, o negócio funciona mais rápido. Vamos fazer uma vare cozinhe do lado Ou, antes da gente seguir. Por favor, vocês já lidoam o feito aí. O que é a seguinte, ó... A variaçãozinha é a seguinte, ó... A gente fez o nosso blinker aqui, né? Aí, a gente pode pegar, ao invés de concatenar, perdão, replicar dez vezes esse beat, fazer os dez piscados, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer o nosso counter. Pegar os beats altos do contador, saca? E jogar pro led. Isso, olha lá. Isso, então colocou de 28 a 19. Você pode colocar aqui os beats altos do contador pra contar, tá? Agora, vou fazer um desafio pra vocês, tá? Então, a ideia disso aí é que o contador é uma contagem binária, certo? Cada beat tem a metade da frequência da contagem do outro, tá? E a gente pega 32 beats, né? Quatro bilhões de contagem, faz o workaround e volta pro zero. Se a gente pega os beats mais altos, né? Esse beat LED 9 vai ficar nessa frequência, esse nessa, esse nessa e tudo mais. Vai ser uma contagem, tá? O desafio que eu fiz... Então, vocês podem fazer essa alteração pra ver. Mas o desafio que eu fiz foi o seguinte, ó. Se você expressar ali no beat screen default, a placa, ó, ela faz um shift pra lá e pra cá, né? Então, vocês podem tentar alterar esse código pra fazer isso aqui. Na verdade, esse beat screen aqui é diferente, então. As outras placas que eu tinha, a E2, que eu programei esse curso, ele fazia uma contagem de partes. Ele contava assim, ó, como se fosse a contagem daquele código que eu acabei de mostrar pra vocês, mas ao invés de ser os 10 beats, eram 3, 3, 3, 4, sei lá. Tem 10, né? Não dá pra ser os 3 e 3. Mas pode ser 3, ou 4, ou 5, ou seja, como é que você faz isso? Você pega a parte da contagem que você quer e reflita. Por exemplo, se você quer só 3 beats, você reflita esses 3 beats 4 vezes e joga pro LED. Então, o que vai acontecer é que você vai ter 3 contagens separadas aqui. É o efeito, eu tinha uma outra placa aí. Não tá fácil aí, né, teatro, aquela ideia, é tudo isso, é tudo isso, é tudo isso. Não tá aí, né, no lado. Tá bom, 150, tá na minha sala. Você tem achado, tá? Você pode fazer essa coisa, beleza, lá? Tá lá, tá na minha sala. Então, o desafio, esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que estar fazendo um chip, né, dos bits, que ela é pra cá, tá? Mas eu vou mostrar lá dentro, esse tipo de 15, que ela tem um padrão que ela vai contando ele 3 em 3 bits. Que é como se fosse 3, 3, 4, tá? Tentem fazer aí. Tchau. 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 lá. Próximo lábio é o seguinte, ó. Alguém perguntou alguma coisa sobre aceleração aí e tal. Então, vamos pensar no seguinte problema, ó. Pensa no problema da sequência de Fibonacci. Então, essa sequência, ela é o seguinte, ó. Ah, o Thiago não ia estar com a placa. Já liga pra gente. Então, a sequência de Fibonacci ela precisa o quê? Ela precisa calcular dois termos anteriores pra calcular o próximo. Então, esse problema ele é inerentemente sequencial. Então, como é que eu calculo o milésimo termo dessa sequência? Calculando os dois anteriores, certo? Então, esse é um tipo de problema difícil, né, pro RARP, tá? Se vocês tiverem aí o... Bom, lá no GitHub tem os slides, mas os slides ao vivo, como eu tô mostrando aqui, estão em menote.pro barra fpj, tá? menote.pro.br barra fpj. Aí vocês têm um link pra simular aqui, ó. Se a gente quiser simular esse arquivinho do Fibonacci naquele simulador, a gente vai ver a sequência gerando uma atrás da outra, tá? Mas é um problema difícil. Não adianta acelerar ele em RARP, porque eu não consigo fazer mil núcleos e cada núcleo gerar um número da sequência, porque um depende do outro, tá? Vou mostrar rapidamente pra vocês a simulação aqui, ó. A gente abre o linkzinho lá do nosso Visual Studio, né? Tá aqui o lab, ó. Ele tá sincronizando lá o arquivo, né? Então o lab 1 aqui é o nosso Blink, o lab 2 é o nosso Fibonacci, ó. Então a gente vai fazer um circuito, a gente não vai usar os outros dois, só o Fibonacci mesmo pra simular. Então a gente clica aqui, faz um novo circuito com ele, ó, sintetismo. Oi? Tá sem reset. Tá sem reset, pois é, mas ele já tem o reset. Olha só que bonito, ó. Ó, diminuiu aqui a escala, já vejo os números lá, posso colocar em decimal aqui, ó. Eles estão aparecendo aqui, ó. 2, 3, 5, 8, 13, e vai embora. Tá bom? Já tá simulando. Bom, uma coisa que eu queria destacar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Em hardware, eu consigo fazer isso com duas barriáveis. Não dá pra fazer isso em software, né? Não precisa de uma terceira auxiliada. Não dá pra fazer, né? Ah, se eu limpar, não dá. Você faz A, B, recebe, outra coisa, vírgula outra, né? Mas é que ali, na verdade, é só uma sintaxe. Por baixo, tá fazendo com etapas, né? Por baixo, tá fazendo com etapas. Aqui, a gente tá fazendo duas atribuições e dois registradores. Como a gente tá vendo aqui no circuito, olha, são dois registradores apenas, tá vendo? O lance é que isso aqui, isso aqui acontece exatamente no mesmo instante. Então, eu consigo calcular o próximo termo, salvar o anterior no mesmo ciclo. Tá? Ao mesmo tempo que os dois registradores estão gerando um valor, eles capturam os novos valores no mesmo instante. Por isso que eu não preciso de um terceiro. Tá? Bom, a contagem que eu falei pra vocês é essa, ó. É 2,515. Ela faz aquela contagem, só que não é no contador inteiro, Tem uns 3 bits por vez, tá vendo? Esse é o desafio que eu tinha dado. Deixa eu ver se ela tá de 3 em 3. É, de 3 em 3, ó. Mas é assim, é só pegar a mesma coisa que a gente já fez lá e replicar de 3 em 3 bits, sabe? Pega 3 bits e replica várias vezes. Vamos ver quem consegue fazer isso aí. Valendo uma caneta, dentro. Valendo uma caneta, dentro. Deixa eu ver se eu acho uma caneta, dentro. Tá valendo. Uma caneta ousada. Eu só corrigi uma prova com ela, só. Só isso. Só corrigi uma prova. Ó, já pus no saquinho de volta, ó. É pra fazer isso aqui, ó. Já vou mostrar o que eu preciso, ó. É pra fazer o contador pra lá no... É o Lab 1. Primeira versão do Lab 1. Pisca todo mundo junto. Segunda versão do Lab 1 que eu dei ali, tá? Como o Lab 1 B. Tá contando tudo junto, né? Ali, tá contando de 3 em 3. Ó, no vermelhinho, aqui ponta, 3. Os outros 3, ó, segue a mesma contagem. Então, não é uma contagem de 10 bits. É uma contagem de 3 bits. Só que ela tá replicada várias vezes. Sabe? É a mistura dos dois, ali. É o merge dos dois. É só você pegar 3 bits, 3 bits da contagem, do counter, e replicar ele várias vezes. E jogar no teu LED inteiro. Tá? Valendo uma caneta usada. Tá pouco usada. É só corrigir uma prova. E a prova tinha azul? Todas as notas foram azuis. A caneta é azul. Até zero, saiu azul. Não. Obrigado. Obrigado. Cadê? É certo aí, é certo? É a esquerda, é a esquerda. É a esquerda, é a esquerda. Isso, isso aí. É isso aí. Isso, olha lá. É isso aqui um pouquinho mais vagado, e ali tá melhor. É sério, eu também não. Cara, na hora do H, na hora do H nunca funciona, né? Ah, tá. Esse foi o novo avançado da arte. Galera, vamos pra outra prática. Só que é o seguinte, agora, presta atenção. Nós vamos fazer na prática coisas, nós vamos tentar fazer sem quartos. Sem a parte gráfica dos quartos. Não sei se vai funcionar, porque o quartos 21 funciona. Agora, o 13 já não sei, tá? Eu tive que vir pra cá de última hora e não deu tempo da gente ajustar aqui pro software disponível. Mas eu acho que tem chance, tem chance. Vamos lá ver, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso terminal. Terminal. E nós temos aqui os labs, né? Então a gente dá um CD Labs. E aí vai ter um makefile, tá vendo? Tem um makefile. Se vocês querem usar o VR, que é melhor do que o MX, você... Ah não, ó. Já tá andando lá, ó. Pena que eu não tenho outra caneta. Senão eu já... A gente só precisa aqui, ó. Criar a nova placa aqui, tá vendo? Então, ó. A gente muda aqui, ó. Board. DE1. Tá bom? Vamos comentar essa linha aqui. Tá? Eu já faço... Eu já faço o pool de volta no repositório também. Vocês copiam lá, tá? Aliás, eu vou editar direto lá que é mais rápido. É mais fácil, né? Vou editar direto lá, ó. Sem VI, né? Vamos editar no Visual Studio Online lá. É que aqui... Aqui eu não vou conseguir atualizar de volta no repositório. Vai dar pau. Vai precisar da chave e tal. Então vem aqui, ó. No makefile aqui, ó. Tá vendo? Então eu venho aqui... Vamos criar aqui a placa DE1, que não tem, né? Então a placa DE1... Vamos comentar a DE215 aqui. E vamos criar um bloquinho pra ela, ó. Um bloquinho... Também pra DE1. Então se... A placa for DE1... Não precisa fazer não, tá? Eu só tô demonstrando aqui. Vocês podem... Copiar pronto depois lá do repositório, tá? Aí a gente já copia daqui. Porque a gente também não é besta nem nada de ficar digitando esses números complicados, né? Copia daqui, ó. Control C. Control V. Tá? Control V. E aqui, ó. DE1.qsf, que é o arquivo que a gente criou lá. Lembra? O arquivo que a gente criou dos pinos? Beleza. Fechou? 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 Tá bom. Então, ó. Aqui é o Visual Studio mesmo. Você vem aqui e adiciona ele aqui, ó. e faz um... DE1, pronto. Ah, tem conflitos. Tem conflitos. Ah, não tô deixando atualizar aqui por algum momento. Hã? Hã? Não, acho que não. Não, acho que não. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Será que é porque... Ah, eu acho que é porque você tá na cara grande. Você não deixa de colocar no meio, né? Ah, isso mesmo. Acho que eu vou ter que fazer um branch aqui, não é, ó? Tá bom, vai pro outro branch. Pronto. Tá certinho aqui, né? Agora sim. Agora sim. Tem que fazer um branch com ele, né? Mas não sei como faz isso pelo meio, né? Pessoal, vocês me ajudam que o minicurso é de FPGA, não é de GitHub, tá? Então, ó. Já fiz o commit no... Pronto. Foi pro branch menor. Tá? Agora eu vou lá pela interface web e faço por lá. Aqui, ó. Bem aqui. Ó lá, ó. Ótimo. 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 Obrigado. Vocês têm um palpite porque isso aqui está enroscando aqui? Eu já dei. O que aconteceu aí? Está parado aí. É só a alteração do make, só. Deu tudo isso aí. É só isso aqui, ó. Ah, porque tem o QSF lá, está vendo? Está dando conflito lá no QSF. Não. Deixa eu editar na mão aqui, ó. Vou editar aqui, ó, na raça. E aí Boa noite. 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 Pronto, acho que agora resolveu. O pessoal disse que o... Vamos ver se ele atualiza aqui. Bom, está aqui, né? Vamos lá, vamos lá para a nossa linha de comando e ver se eu atualizei. Obrigado. 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 Aqui não está ainda. Aqui está o branch. Agora sim. Agora ele vai deixar fazer merge. Tá? View. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ah, ele está no home aluno altera, tá? Está no home aluno altera. Então, é o seguinte, ó. Vamos lá de volta, ó. Presta atenção aqui. Vamos lá. O quarto está instalado no home, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Se você fizer assim, ó. Barra. Barra home, aluno, altera, quartos, deve estar aqui, ó. Altera 13, quartos, quartos, bim, tá? É o caminho que eu quero adicionar no meu path. Esse é o caminho, ó. Só ir dando tab que ele vai completando, tá? Barra home, barra aluno, barra altera, barra tal. Aí, você vai, no começo, faz assim, ó. Export. Path, que é o teu caminho. Igual. Dollar path, que é o teu caminho atual. Dois pontos esse caminho aí. Entenderam ou não? Ó. Tumba. Então, agora, o quartos, que está instalado na pasta do aluno, está no meu path. Se eu digitar quartos, alguma coisa, ele vai achar. Então, para testar, ó, quartos, quartos e dou um tab, ó. Ele achou um monte de quartos lá. Quartos asmo, quartos isso, quartos aquilo. Está achando. Beleza? Então, eu volto agora e dou o meu meio. Será que vai? Quartos 13? Tumba. Então, olha lá. Ele está fazendo agora, via linha de comando, tudo aquilo que a gente estava fazendo via interface gráfica. Tá? Eu posso fechar aqui, ó, o meu quartos, sem salvar. Tá? Não vou salvar. Sair. E ele já fez todo aquele processo via linha de comando. Tá bom? E aí eu venho aqui e faço um outro target, que é o target program. Tá? Deixa eu pegar a placa impressada aqui e vamos ver se funcionou o target program. Então, isso aqui facilita um pouco, né? Porque, em vez de você ficar clicando lá no botãozinho e tal, você já vai de uma vez e já... E faz o próprio. Ó. Então, aqui ele está rodando o Fibonacci, ó. Está em hexa, né? Até o... Até o 8 vai bem. Depois ele vai poder. Beleza, né? Mas a gente sabe hexa, a gente não tem problema com isso. Tá bom? Então, como é que faço? Eu faço isso via linha de comando aqui, ó. Eu não preciso abrir mais o quartos. Eu simplesmente edito os arquivos e faço o make. Tá? Então, nesse projeto aqui, do Fibonacci, eu tenho... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os arquivos, né? Vou voltar aqui no slide pra mostrar pra vocês o arquivo, ó. Deixa eu voltar na janelinha lá. Deixa eu colocar a placa aqui primeiro. Então, tá aqui, tá fazendo, ó. Se eu voltar aqui no target e dou o programa de novo, ele começa de novo, ó lá. Tá? Começou de novo. Pode pegar. Então, ó. Vamos esquecer isso aqui, né? Tá? Não tá rolando muito. E vamos lá pro código. Só pra gente ver o código e passar pro próximo lado. Então, conseguiram programar o Fibonacci via linha de comando ou não? Não, não conseguiram? Vocês estão no Windows ou no Linux? Só tá sendo no Linux, tá? Pode voltar no comentário. Ó, eu vou voltar pra vocês fazerem do zero. São três linhas. Nem vale a pena mexer com o git aí. É só editar o makefile. Você vai colocar três linhazinhas lá. Já tá pronto, tá? Então, ó. Vou fazer junto com vocês, tá? Então, ó. Vem aqui no teu arquivo. Só que é no arquivo local, tá bom? Local. Você pode abrir esse makefile no próprio Quartus. Vai lá no Quartus e manda abrir o arquivo. Aí abre o makefile. Tá bom? Pode ser no próprio Quartus. Usa ele como editor, tá? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão adicionar a placa aqui, ó. DE1. Tá bom? Adicionar a placa DE1 aqui que não tem. E comentar a outra que tava adicionada. DE1. Work DE1. Além de colocar ela como board DE1, o resto tá comentado. Vocês vão colocar essas linhas aqui, ó. Esse é um teste, né? Se a placa que eu tô usando é a DE1, a família vai ser Ciclone 2. O device vai ser esse aqui, ó. Beleza? E o arquivo de pinos vai ser o arquivo de pinos que a gente acabou de criar na pasta anterior. Tá? Só adicionar essas cinco linhas aqui. E aquela variável lá em cima. Foi lá. Já tá funcionando. Tá? Então, edita o makefile. Pra fazer isso aí. Vai na pasta lab2. Lab2, que é o lab do Fibonacci. Né? E make... Menos F, dois pontos barra makefile, que ele tá na pasta anterior, eu fiz um makefile só. É um design minimalista, né? Eu fiz um makefile pra todos os labs. Um makefile bem genérico. E aí, eu aponto, então, pro makefile na pasta de cima, tá bom? E program, o target é program. Pode fazer direto, é, make program. Make menos F, dois pontos barra makefile, program. Direto já vai direto na placa. Muito fácil, né? É mais prático do que ficar abrindo lá o modo gráfico e tal. Só que só funciona no Windows. Tá? No Windows não tem essa opção. Não, dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra instalar a bash, né? Dá build sidewind, make, tudo dá pra fazer no Windows, né? Só que tem que instalar lá umas... Nossa, tem umas gambiarras, né? Tem que usar umas gambiarras. Eu? Alguém conseguiu aí ou não? Ah, o pef, o pef é assim, ó. Tá lá, ó. Tá lá o pef, ó. Então, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? Aí, você faz make, tá certo. Vamos lá, quem conseguiu fazer já? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? E aí, você tem que colocar o quartzo no seu pef, né? Obrigada. 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 Galera, quem conseguiu fazer registrar o main do file fez o main do que rolou para ter para editar mais alguma coisinha. Construiu o main do Other? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 resolução depois, é só buscar outros parâmetros. E a gente tem o seguinte, a gente tem um sinal de vídeo RGB, que são vermelho, verde e azul, e nós temos umas linhas de sincronismo horizontal e vertical. Então ele vai com um ponto de cada posição da tela, quando chega no final da linha, ele dá um pulso de sincronismo horizontal, dizendo assim, acabou essa linha. Aí ele vai para a próxima. Quando ele faz outra linha, ele dá um pulso, acabou essa linha. Vai fazer todas as vezes. Quando ele acabar a tela inteira, ele faz um pulso de sincronismo vertical. Então, esse bit aqui, esse sinal, é só para dizer se eu estou dentro do quadro ou não. Se eu estou na área de display, display area, se eu estou lá dentro ou não. Depois eu vou gerar a cor fora desse módulo. Então esse bit, eu só falo assim, estou dentro do quadro, tá bom? Beleza. Eu faço como o sinal de vídeo? É simples de gerar ele. Eu tenho dois contadores XY, eles têm 10 bits cada um, para eu contar essa largura, essa altura da tela, do vídeo. E eu tenho a contagem máxima. A contagem máxima é a largura, mais umas faixas escuras que tem na área muito primível. É a soma daqueles parâmetros que estão lá em cima, ó. Tá? Essa é a contagem máxima. E basicamente o código consiste em fazer isso aqui, ó. Eu vou contando X mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, até chegar no máximo, ponto zero. Mais um, mais um, mais um, chegando no fim, certo. É o contador de linha. É a coordenada X do meu vídeo, tá? E quando eu ponto a linha inteira, ó, IF COUNTER X MAX, ou seja, quando eu terminei uma linha, eu incremento a coluna, né? A linha inteira, eu ando para a linha de baixo. Aí eu incremento Y agora. Tá? Mais um, mais um, mais um, mais um, quando chega no fim, zero. Então eu faço XY, tá? E eu calculo o sincronismo horizontal e vertical se o meu COUNTER X e COUNTER Y são maiores do que o meu limite lá da tela. Então acho que isso aqui calcula o puxo, né? O quanto tem que dar o puxo. Então faz uma linha inteira e dá um puxo. Faz uma linha inteira e dá um puxo. Faz uma linha inteira e dá um puxo. Faz a tela inteira e dá um puxo vertical. Faz a tela inteira e dá um puxo vertical. Tá bom? Beleza. Problema. Problema. Eu quero mostrar uma imagem que tá na memória, que é o Mario. Não é? O Mario Bros. Eu não tenho 640 por 480 pixels pra caber dentro do FPGA com uma memória. Eu não quero fazer acesso a RAM externa, porque tem memória externa nessa placa. Tem B-RAM, tem S-RAM. Mas aí já a complexidade aumenta, porque eu tenho que fazer um controlador de memória, tá certo? Eu quero guardar a imagem dentro do FPGA. Então o que que a gente faz? A gente faz uma cambianazinha, que é baixar a resolução do Mario. Em vez do Mario ter 640 por 480, eu fiz um pixel de 32 por 32. Eu pixelou o quadrado da noção, ó. Tá? Então o que que eu faço? Pra endereçar a memória, eu divido, ó, a linha e a coluna por 32, deslocando 5 bits. Tá certo? Então, a minha posição na tela, em vez de dar 640 por 480, dá tempo por 2 só. Essa é a minha resolução virtual, vou dizer assim, tá? E aí eu uso ela pra calcular o endereço do vídeo. Tem uma memória de um byte, 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 tá um área inteirinho lá, em binário. Vocês podem procurar o arquivo BIN lá, desses óbvios. Tá um área inteirinho. E aí eu falo assim, ó, o endereço do vídeo é a coluna mais a linha vezes 20. Opa, multiplicação. Calma, multiplicação custa muito caro e vai gerar um arco gigante. Eu não tô multiplicando por uma constante, mas 20. Então você nunca vai multiplicar por constante. Se você escreve uma multiplicação por constante no compilador, o compilador vai traduzir isso assim, ó. Ele vai fazer deslocamento e soma. Tá? Então em vez de multiplicar isso por 20, ele faz coluna mais linha deslocado 4, mais linha deslocado 2. Então aqui é 16 mais 4. 16 mais 4, 20. Resolvido, não preciso multiplicar. Tá? Beleza. Esse é o sinal de vídeo. Depois a ROM é uma memória que tem, como eu falei, ó. Então é o endereço e tem os dados. Os dados são carregados nesse arquivo BIM quando no início da minha síntese, né? Readman B. Então, ó, leia a memória do arquivo binário. Se você quiser usar um arquivo hexa, você coloca H. Readman H. Tá? Então, se você abrir esse arquivo Mario com o arquivo BIM, tem um monte de palavrinhas 0 e 1. Tá? Que é o Mario. Beleza? E aí a minha memória é simplesmente isso, ó. Sempre que o clock sobe, eu pego o endereço da memória, a posição do endereço e jogo no dado. Pego o endereço e jogo no dado. Só isso. Eu leio. Um vetorzão, né? Um vetorzão gigante. Bom, se eu tenho 20 por 30, quantas posições de memória eu preciso? Acho que é, acho que não é 20 por 30, não. De vinte e seiscentos e quarenta e quarenta e dois. Dá vinte, né? E quatrocentos e quarenta 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 e quarenta. Isso. Bom, eu preciso de umas trezentas palavras, eu acho. Por isso que a memória tem quinze e doze, ó. Hã? Bom? Você tem quinze e doze. É vinte por quinze. É isso aí. Vinte por quinze. Tá? Dá trezentas palavras. Aí a memória tem quinze e doze, eu uso só trezentas, tá? E tá lá o Mario inteirinho. Beleza. Aí... Ah, tem outro detalhe, né? Nós não temos quatro... Nós temos um byte de cor, RGB, mas a placa só tem quatro bits. E o meu arquivo tem menos ainda, tem só dois. Eu tenho quatro bits, eu uso dois pro R, dois pro G, dois pro B e dois eu não uso. Os dois mais à esquerda estão tudo zero, tá? Não uso. Então são dois bits de cor pra cada um. Aí eu tenho que completar a parte baixa com qualquer coisa. Aí eu faço assim, bom, completo zero, eu posso completar com umas coisas aleatórias. Será que o Mario vai ficar piscando assim? Vai tipo o Mario com a estrelinha, tá? Então eu peguei esse modo, que é um LFSR, né? É uma técnica de gerar o número do seu do aleatório em árbitro de forma simples. Então ele faz um O exclusivo aqui negado de um registrador e vai deslocando os próprios bits dele e vai realimentando, tá? Ele forma o número do seu do aleatório, pegando partes do registrador, fazendo o short e deslocando no próprio registrador. Vai deslocando e jogando dentro. Então é muito simples de fazer isso, né? Aí eu combinei assim, ó. Colocando tudo junto. Então veja que agora o nosso arquivo top tem muito mais pinos, ó. Entrada, saída, agora tem o botãozinho, switch, tem o RGB, tem o sincronismo horizontal vertical. Essa placa não usa essas coisas aqui, mas essa placa aqui tem 8 bits de cor em cada canal e ela tem um conversor digital analógico mais complexo. Então esses pinos aqui são para comandar esse chip específico dessa placa. não atrapalha nada. Como não tem aí, dá um warning e ignora, tá? Beleza. Então essa é a interface. Nosso arquivo de pinos já tem esses pinos todos, tem? A gente lá fez um arquivão lá, fez o quebrou nosso cara. O arquivão pronto. Então já tá tudo do jeito. Vamos andar até erro. Beleza. O que que eu faço? Primeira coisa, o meu bloco é de 50 MHz. Essa resolução precisa de bloco de 25.175. Fiz um divisor de bloco bem tranquilo aqui, ó. Só alterna. Tá aí pela metade. O monitor em geral aceita 25 MHz. O correto do padrão, corretíssimo, é 25.175. Mas se manda 25, ele aceita. Pode acontecer que algum monitor meio esquisito fala assim, ah, fora de sincronismo. Ele apaga tudo e não consegue projetar, tá? Então tem que pegar uma tabelinha de frequências, de resoluções, se vocês quiserem fazer resoluções diferentes. Fala, Pedro. Dá. Existe um componente chamado PLL, tá? Esse componente PLL, você consegue colocar um bloco na entrada dele e você consegue tirar blocos até mais alto. Você pode colocar um bloco de 50 MHz e gerar um bloco de 100. Ele pega um bloco, um ou mais blocos, aí ele defasa esse bloco, combina os blocos defasados e gera frequências diferentes, tá? A gente pode fazer isso pra testar uma resolução maior, por exemplo, de outras frequências. Essa é bem básica e bateu na metade da frequência que a gente tem, então significa muito. Tá bom? Beleza, faço o clock e aí eu faço o seguinte, ó. Eu tenho o dado, o endereço, eu tenho 24 bits zero e eu tenho todos esses fios aqui que eu vou fazer várias coisas com eles, né? Eu peguei vários fios de 24 bits, beleza? Então o que eu vou fazer, ó? Tenho zero. Então primeiro eu gero o random, né? Eu pego um componente random e gero os 24 bits aleatórios. Esses 24 bits ficam tudo embaralhados, zero e um, tudo embaralhado o tempo todo, mexendo, tá? Eles estão mexendo. A cada clock eles estão misturando random. Beleza, aí eu falo assim, ó, isso aqui é um MUX, ó. É um operador ternário, eu gero um MUX e então eu pego aquele fio que eu chamei de fio, sabe o fio, fio? Então, é o preenchimento. O preenchimento é assim, ó, se a plaquinha tiver com a chavinha 1 ligada, o meu preenchimento é random. Se não, é zero. Aí vocês vão ver o efeito disso aí no Mario. O Mario piscando e o Mario sem piscar. Tá bom? Beleza, essa é a feature do preenchimento da parte de baixo, da cor. Aí, o vídeo em si está sendo gerado aqui naquele módulo que eu já falei. Só que aqui está só o sincronismo, percebe? Esse vídeo, ele dá o endereço, o endereço vai para a memória e sai o dado de lá da memória. Sai. Ok. Então, a memória recebe o endereço e costa o dado. Tá? Na mesma frequência disso aqui, ó. Está sincronizado com isso. Cada posição da tela está no lugar da memória, certo? Então, aquele cálculo de endereço vai me dando o dado certo que eu quero representar naquela região. Então, eu ando 32 pixels no mesmo endereço. Quando eu ando 33, eu passo para o próximo endereço. Tá bom? Beleza. Aí, eu tenho a questão lá da cor. Então, a cor. Então, ó. A minha imagem colorida são só dois bits da memória. Estou vendo, ó. Dois bits de cada cor. Concatenado com o preenchimento, ó. Eu pego seis bits de preenchimento e dois da cor programing tigui. Por que que isso dá certo? Bom, porque esses dois bits aqui, a gente está na base dois, né. Esses caras são muito mais significativos do que isso tudo junto, né. Então, na verdade, o bit que eu estou chamando aqui de bit quatro, ele vale mais do que todos esses juntos. Não é assim? Na base. Qualquer base, né. Entendeu? Então, o bit mais significativo é que vai, na verdade, comandar a cor. O preenchimento importa muito. Vai mudar muito pouco. Bom, aí isso vai me dar um negócio colorido. Aí, eu coloco esse troço colorido dentro de um módulo que converte para ponto cinza. Que é aquele que eu mostrei para vocês lá. Aquela gambiada, né. Que é redonda. 25% verde, 25% azul e 50% verde. Perdão. 25% azul e vermelho, né. 50%. Bom, aí eu troco, ó. Colorido. Colorido ou cinza, eu troco com o SW0. Tá bom? E, por fim, eu gero o valor que vai para o RGB. Se eu estou dentro da área visível, eu coloco o que veio da imagem. Se não, eu tenho que colocar zeros. Tá? Se não, o monitor, ele desliga. Então, se eu estou dentro da área visível, eu coloco algum pixel. Se eu estou fora da área visível, eu tenho que pôr sempre preto. Tudo zero. Beleza? Que é o que está aqui na frente, ó. Olha lá. VGA bits, tudo zero. Vários bits, zero. Tá bom? É só isso. Esses caras são constantes, só que só serve para essa placa. Para a placa que vocês estão usando, não serve para nada. Então, tentem fazer o make agora na outra placa. Né? Então, vai para o lab 3 e dá o mesmo comando. Mesma janelinha lá. Lab 3. Make. Menos F. Dois pontos barra make fire. Program. Faz o make sem o próprio. Depois faz o próprio. Ele vai jogar na placa. E aí você já vem. Vamos botar a placa agora. Vamos botar a placa agora. Tá certo? Vamos lá. A ideia é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o projetor. O botar a placa agora. O que tem que ser? Bom. Eu vou botar a placa agora. Então, você pode solucionar a placa. Conseguiram? Então, ó. Esse é o efeito que dá uma hora também. É. Eu vou botar a placa. Eu vou botar a placa agora. Eu vou botar a placa. Eu vou botar a placa agora. Eu vou botar a placa. Aquela tem 150ml. Ah. Ah. Só um pouquinho. Tá. Então, essa placa tem quase oito vezes a quantidade de animais lógicos que dá sair. Pode ser. Obrigado. Obrigado. Mas vocês veem que oivesse, que nem mais terá de mim. Senão você tem uma piscadinha. Só uma quantidade de um carro. Termina alguma. Ou lá atrás ou ele lá fora. Então, o SW0 ele troca para o preto branco e colorido. E o SW1 ele põe aqui ruído, lá para de baixo, aquele branco de lá. Uma tentativa de fazer um marido piscada para o brâncio. Não deu muito certo. Ficou ruidozinho assim. Mas vocês veem que esse tipo de problema, de transformar a imagem em colorida, em colorida branca, ele é totalmente paralisado, porque eu faço isso, para cada ponto lateral eu poderia fazer ainda todos os pontos em termos especial. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Então, ó. Infelizmente, eu não tenho mais canetas, mas eu tenho um desafio pra vocês desse lado aí, antes da gente continuar pro próximo, que é o último, né? Então, ó. Quem consegue trocar o Mario por Luigi, certo? Como é que nós vamos trocar o Mario por Luigi? Você vai pegar o Pixel, o Bite, certo? Vai pegar os Bites e vai olhar pra ele e vai falar assim, ó. Pega só o Bite que vem na memória, com 8 bits, é mais fácil. Pega só o Bite que vem na memória e olha pra ele assim, ó. R1 sozinho, sem GB, né? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Se sim, troca com o SW2, com a chavinha. Então, não é pra trocar na memória, tá? Não é pra fazer search replace na memória, tá? Porque a chavinha 1, a chavinha 0, a chavinha 1 eu já tô usando, né? A chavinha 2 é pra trocar Mario por Luigi, Mario por Luigi, Mario por Luigi, sabe? Então, como que você vai fazer isso? Você vai adicionar um MUX a mais pro caminho aí. Você já tem uns MUX aí, tá vendo? Você vai pôr um MUX a mais no Bite, na memória. E aí você faz um comparador. Se for vermelho, troca com verde. Tá? Conseguem? Pensa aí. Vamos ver se vocês conseguem transformar o Mario por Luigi. Conseguem? Deixa eu trocar tudo. 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 Obrigado. 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 Eu vou botar o vídeo, Laura. Mas tu tá mudando aí pra ver? Ele mudou na memória, né? Pra face. Eu sei que é o novo. Oi, meu, o vídeo aqui, Laura. Quase deu, cara. Galera, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como a gente não tem, ó, como a gente não tem brinde e o tempo é curto, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, ó. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Então, o nosso VData é o nosso dado original que vem da memória, tá bom? Então, o VData vai continuar e eu vou chamar de VLUID, tá bom? O outro fio, tá? O VData e o VLUID. Beleza? Aí, a gente faz o seguinte, ó. O que sai da memória é o VData, tá bom? E o que sai, o que vai pro color é o VData. Então, em vez de eu alterar três vezes aqui, eu vou alterar uma vez aqui só. Tá bom? É mais fácil. Então, eu vou fazer assim, ó. V... VMARIO. Quem sai da memória é o VMARIO, não é? Não é isso? VMARIO? Então, eu tiro o VMARIO da memória, ó. VMARIO sai da memória. Ok? Agora, eu faço o seguinte, ó. Eu faço aqui, ó. Um assign, tá? O meu VData igual. Então, o meu VData é o seguinte, ó. O meu VData é o seguinte. Eu vou testar o seguinte, ó. SW2 SW2, sabe? Que é a minha chavinha que eu vou ligar. SW2. E... Vou abrir um outro parênteses aqui, ó. Tá? VMARIO VMARIO igual, tá? A 8' binário 00RGB. Certo? Então, eu tô testando assim, ó. Se... O que veio da memória, VMARIO, é vermelho. Tá? É vermelho. E a minha chavinha 2, tá ligada? Tá ligada? Tá? Tá? A... A... A minha cor que vai sair, né? É... 8' B... 000011, que é o verde, 00. Se não... É um VMARIO mesmo. É um VMARIO. Tá? VMARIO. Então, se vocês fizerem isso aqui... Penso que vai dar certo. Penso que vai dar certo. Tá? Então, ó. Eu criei esta linha. Tá? Que é o VDATA, que tá usando pro byte colorido. E, na saída da memória, é o VMARIO. Tá? O VLUID nem usou, ó. O VLUID seria isso aqui, né? Seria o verde. Então, eu nem tô usando esse fio VLUID. Pode tirar ele. Tá? Então, entenderam o critério? Se a cor é vermelha e a chavinha 2 tá ligada, eu troco por verde. Se não é vermelha, eu não posso trocar. E se a chavinha não tá ligada, eu também não posso trocar. Então, isso vai fazer o Mario virar o Wii. Beleza? Testa aí. E vamos pro último lab em que a gente tem meia hora. E a gente tem fome também. E a gente quase não tem rosta. Mas tá divertido. Então, vai lá. Quando alguém conseguir fazer o Mario virar o Wii, a gente vai pro próximo lado. Só que é daquele jeito. Mario e o Wii, Mario e o Wii. Na chavinha, assim. Mario e o Wii, Mario e o Wii. Ele tá sem palco. 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 Então, vai lá. O senhor tá com o Mario? Por que a gente está testando exatamente o vermelho puro? 0 de G e 0 de B. Só vai acertar o vermelho puro. E troca por verde puro também. Inclusive o pixel lá de baixo não tem dado. Deu certo? Inclusive fica o Mario sem linha. O índice tem linha. O índice tem linha. O índice tem linha. Quer dizer, é uma tentativa, né? Fechou? Boa, né? Sacaram, né? Você faz só um luxo, né? Faz um comparador e se envolver é só o verde. Boa, vamos para o último para a gente terminar, que é o mais legal. Então, o mais legal é o seguinte, ó. Como eu falei, esses projetinhos até agora, eles foram os designs assim relativamente simples. Agora a coisa vai ficar séria, né? Então, agora vamos para vários mais profundos. Essa é uma imagem aí da Wikipedia, do jogo da vida, né? É o Game of Life de um matemático que inventou isso aí. Faleceu recentemente na pandemia, tá? Tem uma entrevista dele, legal, no YouTube ele falando sobre o jogo da vida lá e tal. É interessante. Então, esse jogo é um jogo de zero players, ele joga sozinho, é um autônomo, né? Então, ele consiste em um tabuleiro em que cada pixel, cada célula do tabuleiro está viva ou mora. E aí, cada geração vai decidir de acordo com essas regras. A mudança de uma geração para a próxima tem que respeitar essas quatro regras. Então, a primeira regra é que qualquer célula que estiver viva, que tiver menos de dois vizinhos vivos, ela morre de solidão, tá? Under population, ela morre, beleza? A segunda regra é que qualquer célula viva que tiver dois ou três vizinhos vivos, ela continua viva para a próxima geração, tá? A terceira regra é que qualquer célula que tiver mais de três vizinhos vivos, ela morre de over population. Tem muito vizinho, ela morre de forma, tá bom? E qualquer célula morta que tiver exatamente três vizinhos, ela nasce, reproduz. Essa é a reprodução. A célula morta, três vizinhos, nasce. É uma reprodução esquisita, né? Mas é assim nesse jogo, beleza? Então, essas são as regras. Bom, se a gente pensar na implementação disso via software, num programa, a gente tem que ter o tabuleiro, certo? Tabuleiro. Uma cópia do tabuleiro, por quê? Quando a gente vai calcular a próxima geração, a gente não pode calcular no próprio tabuleiro, porque eu calculo a vizinhança e mudo a célula viva. Quando eu vou calcular o vizinho, já deu mal, certo? Porque eu já mudei a geração nova. Então, eu tenho que alternar entre duas gerações. Assim está o código de referência que eu vou mostrar pra vocês. Além disso, eu tenho que fazer o quê? Um for, linha, coluna, né? E contar os vizinhos de cada pixel, né? 3x3, uma máscara 3x3, a vizinhança, né? E ir fazendo a conta e dizer se ele morre, se ele vinha. Então, esse é o programinha simples, tá? A ideia, a ideia de hardware que está nessa referência 7 aqui, ela é genial. Porque é o seguinte, se eu fizer esse tabuleiro 640x480 na memória interna do FPGA, ela não pode ser RAM, não pode ser memória de acesso random, que é aquela memória que eu dou o endereço e pego o dado. Isso é muito buscoso para o FPGA, mas pode ser uma FIFA. Uma FIFA, eu coloco os pixels e pego do outro lado. Isso é mais barato de implementar, tá? Por quê? Porque eu não acesso todos os dados aleatoriamente. Eu tenho uma fila gigante, eu vou empurrando o pixel do lado e pegando na outra ponta. Então, olha a ideia do cara, que genial. Ele pega o frame inteirinho, menos uma linha, menos duas linhas, e enfia numa FIFA grandona, gigante. Ele pega uma linha e outra linha e replica. E aí ele tem a vizinhança 3x3. Ele só tem que acessar isso, ele não tem que acessar o quadro inteiro o tempo todo. Percebe? Tudo isso aqui funciona na mesma frequência do vídeo. Então, ele calcula a próxima geração e enfia nessa filona que tem o quadro inteiro. E ele só vai pegar isso para mostrar na tela e para calcular a próxima geração. Genial, né? Então, essa é a ideia que ele seguiu para fazer isso. E a gente consegue fazer em hardware 640x480 usando o FPGA pequenininho. Essa aqui, talvez a gente tenha que baixar um pouco a resolução, porque essa placa tem menos elementos lógicos. O pessoal já tentou ali, parece que não sintetizou para essa placa, tá? Mas vamos tentar. Aí é o seguinte, a ideia, então, é muito simples. Aquela figura lá, a gente implementa assim, ó. Tem dois parâmetros. FIFA size é o FIFA do quadro inteiro. Então, é 640x480, menos 640, menos 2, menos 1. Porque é menos uma linha, lembra que tem uma linha ali no meio? Menos aquela linha. Menos 2, porque eu tenho a fila e tenho os registradores que eu vou usar no frame, 3x3. Então, eu tiro 2 e tiro 1 por causa do Venilog, né? Que é 639 até 0, os bits, tá? Não é de 0 a 640, é 0 até 639. Então, eu faço um parâmetro para FIFA size e outro para RAW size, que é só a linha. Então, esse aqui é o quadro inteiro menos uma linha e esse é só a linha. Aí, eu faço um handle com a chavinha também para embaralhar o quadro todo. Enquanto a chavinha estiver ligada e quando eu desligo, ele começa a processar. Então, é um quarto de um shuffle e ele começa a processar. Beleza, aí eu declaro assim, ó. Esses registradores avulso, ó. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Não precisa da coluna 3, que é a própria cabeça da fila. Tá bom? Coluna 3 eu não tenho. Já é a cabeça da fila, que tá lá no desenhinho. E eu tenho essas três filas, ó. Uma é o quadro inteiro. Uma é uma linha e a outra é a linha que fica solta para cima. Ela só por causa do histórico. Né? Ela não entra na outra geração. Ela só para pegar a geração anterior. Aí eu faço assim, ó. Eu fiz um do random data aqui e eu faço a conta, ó. Contagem de vizinhos. Tá? É a soma dos vizinhos todos, ó. O cara teve outra sacada genial. Ele não conta o próprio do meio. Não interessa a ele. Vocês vão ver porque ele não conta. Porque importa se ele tá vivo ou tá morto. Não importa? Né? Se ele tá vivo com dois vizinhos, ele fica vivo. Mas se ele tá morto com dois vizinhos, ele não nasce. Mas ele não precisa saber isso. Olha só. Ele só conta os vizinhos sem o cara do meio. Tá? E ele faz o seguinte, ó. Aqui eu tô alternando entre randômico, né? E a próxima geração e tô pegando as cabeças da fila. E aqui tá o enable. Lembra do vídeo que tem uma área imprimível e uma área não imprimível? Então, esse enable eu uso de reset aqui. Na verdade, não é um reset, é um enable mesmo. Se eu tô dentro da área visível, eu processo. Se eu não tô dentro da área visível, eu paro. E eu sincronizo o processamento do tabuleiro com o vídeo. Tá? Então, ele só processa na área visível. Na área invisível, ele não processa. Tá? E aí, ele faz os tifos receber as cabeças, deslocando as cabeças das filas. E olha só a genialidade do cara. Tá lá na referência 7. Ele pega o número de vizinhos e faz um ou com o pixel do meio, né? E compara com 3. Compara com 3. Legal, né? Porque se o cara do meio tá vivo ou não, importa. E ele resolve com esse ou aqui. Tá? Então, se der 2 ou 3, fazendo ou com 1, dá 3 e ele vive. Genial, né? Genial. Beleza. Vamos colocar isso aí na placa? Vamos ver o erro que tá dando nessa placa? Eu posso sintetizar pra essa aqui e depois a gente tentar adaptar o código. Pra essa placa aqui, eu não sei que cabe. Pra placa de vocês, vocês tentaram sintetizar já? Não cabe? Não cabe? Não cabe? Não, eu estou sintetando umas coisas. Tá. Ele ficou 6 minutos pra sintetizar, é grande mesmo. Isso é maior, porque, enfim... Eu vou tentar aqui, ó. Obrigado. Bom, uma... tem algumas hipóteses aí, tá? Uma das hipóteses é o seguinte, se ele não cabe mesmo na área, na área 640, 480, mesmo fazendo fio, é muito recurso pra esse hardware, o que você pode fazer é tão simples, como eu fiz no outro exemplo, numa área. Eu posso fazer uma resolução de 320 por 240. Eu reduzo, certo? Só que eu reduzo o Game of Life, tá? Só que eu tenho que adaptar o meu vídeo pra plotar 640 por 480, senão o monitor não funciona, tá? Então eu posso reduzir o tabuleiro e o meu pixel fica 2 por 2, meu pixel real, tá? Eu reduzo o tabuleiro pela... vai ficar 1 quarto, na verdade, né? Porque como eu reduzo na horizontal e na vertical, eu reduzo 1 quarto da memória necessária. Só que eu tenho que adaptar o vídeo, porque o vídeo 320 por 240 não é uma resolução válida. então eu tenho que fazer aquela grubiarra de ajustar o pixel, né? Pra ele. Vamos ver que erro que vai dar aqui, a gente vê o que acontece, a gente tenta consertar. Mas é o vídeo que você sabe como é. Não faz mais nada? Não faz mais nada? É. Mas ele deu erro? Erro? Não. Não conseguiu fazer o FIT. Porque ele tem que fazer as hits, ok, as hits, ok. A hora que ele vai fazer o FIT, ele vai tentar encaixar nesse trabalho. E se não cabe, não é erro. Ele vai falar, não tem recurso disponível. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar mais legal. Vocês acreditarem em mim que funciona, né? Eu vou editar aqui e vou fazer pra minha placa, porque sabe aquela história no meu computador funciona? Então... Não é? Aí tá sempre na nube e sempre funciona, né? Ó. E aí? 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 Ó, eu vou fazer pra ciclone 4. Vou fazer pra ciclone 4. Vou gerar na minha platona aqui, ó. E vou mostrar no monitor pra vocês, tá? E depois a gente tenta adaptar. Mas não hoje. Mas depois vocês podem tentar, tá? E depois conseguirem fazer esse downsampling, né? Então, reduz o tabuleiro. Entendeu a estratégia? A estratégia é a mesma do Mario lá, né? Então, o Mario, em vez de ser 640x480, ele é 21 só. No pixelão virtual é 32x32. Então, usa no Game of Life o pixel 2x2. Aí você vai usar um quarto na memória só, tá? Um quarto. Só que você tem que ajustar o pixel, vai fazer o tabuleiro, e o pixel vai ficar aqui dentro, tá? Vamos fazer aqui. Bom, esse exemplo aí, a gente também fez ele só, tá? Enquanto eu sintetizo aqui, antes de mostrar pra vocês, eu vou passar a estratégia pra vocês terem uma ideia do fluxo, da diferença do fluxo de desenvolvimento, tá? Pra gente encerrar aqui. Aí eu encerro com a demonstração dos dois casos aí. Então, como é que a gente usou? A gente usou o RISC-V. Então, essa citação aí é da página oficial do RISC-V, do consórcio, tá? Essa imagem do projeto RISC-V, da Intel, relacionado ao RISC-V. E ele diz o seguinte, que o Rafael vai falar amanhã disso aqui, né? Da palestra dele. Mas a ideia é que o RISC-V não é simplesmente um processador open source. Não é só isso, né? É um padrão aberto de conjuntos de instruções. É diferente de você ter um processador open source. O padrão aberto, ele habilita que você tenha colaborações. As pessoas combinam o conjunto de instruções prévio e todo mundo usa esse mesmo conjunto de instrução independente de como implementa. Cada um implementa de um jeito, com pipeline, sem pipeline, com mais recursos, com menos super rápido, super lento, super barato, super caro, tá? E isso habilita a comunidade, né? Compartilhar investimento, né? Contribuir para estratégias do futuro, como que elas vão fazer as coisas, né? Criar mais rapidamente que você pode pegar ferramentas que eu já usava, porque vocês estão em torno da mesma ISO, do mesmo conjunto de instruções, tá? Então, tem todas essas possibilidades. Não é simplesmente um processador de código aberto. É um open standard, né? Isso envolve muitas ferramentas e coisas agregadas juntas. Beleza. Essa implementação do RIS5, a gente pegou dessa referência 8. É um professor chamado Bruno Levy, tá? Está disponível lá no RIS5. O Tiago, o meu aluno que estava aqui, junto com o Buga, ele também fez um RIS5 do zero, tá? Ele fez um RIS5 enquanto a gente preparava isso aqui. Eu falei, Tiago, vamos usar o do Bruno Levy que está pronto, tá? E depois a gente vai brincando aí. Ele foi fazendo ao mesmo tempo. Eu estava ajustando o do Bruno Levy e ele estava fazendo o dele. Os dois funcionaram. Então, a gente tem a distribuição do Bruno Levy e tem a distribuição do Tiago. O Tiago tem o RIS5 que ele fez, que ele chama de front. Frank is RIS5, que é um front-stander. Ele foi juntando, né? Parts assim. E juntou lá. Eu vou colocar referência também no repositório. Bom, esse tutorial chama From Blinker to RIS5, né? Eu experimentei meu curso nesse tutorial. Então, ele pega, faz um blink e vai completando esse blink em vários passos até chegar no processador RIS5 completo. Lá tem uma breve explicação da filosofia do RIS5. Uma didática muito boa, porque ele é um pesquisador de outra área, da área de computação gráfica, e ele, depois que se aposentou, olhou para as plaquinhas e falou, nossa, isso é legal. Aí começou a brincar com o FPGA. Então, como ele não é da área de hardware, o material dele é muito legal, muito bem documentado, né? Porque ele tá aprendendo e ele vai explicando muito didaticamente. Então, é bom o material dele. E ele tá... O target dele não é essas placas. São FPGAs de baixo custo, tá? Com ferramenta open source, tá? Nomeadamente umas da Tang, Tang Nano 9K. Você já deve ter visto o FPGA pequenininho assim. Tá? De poucos dólares. Beleza. A versão que tá aqui... Então, ele pega o step 1. O step 1 é o blink. Só o blink. Não tem processador, não tem nada. É só o contador e o blink. Que é o lab 1 que a gente fez aqui, tá? E ele vai até o step, sei lá, 30, alguma coisa assim, ou 20 e pouco. Por que que eu parei no 20? Por que que eu peguei o 20? Porque o 20 usa a memória dentro do próprio FPGA. No passo 21 ele ensina a usar flash externo. Pra colocar o programa na flash sem ter que reconfigurar o FPGA. Que é muito legal. Mas como a gente queria usar kits diferentes, etc. Não é a mesma ferramenta que ele usa. Eu parei no passo 20, tá? Aí vocês podem continuar se vocês tiverem outro kit. Bom, o processador em si... Você fala, nossa, mas um processador real, eu gero código com GCC pra ele? É. É um processador em real completo. Que funciona e consegue executar instruções geradas por um compilador de verdade. Tá? E não é o fim do mundo. Ele tem poucas linhas que eu vou explicar pra vocês em 20 passos. Esses grandes compiladores do Mino, por exemplo. Tem. Tem. Então, eu vou mostrar um site pra vocês muito legal aqui. Que chama-se Compiler Explorer. Você coloca um código e você escolhe o compilador. E você vai vendo o ascend que aquele compilador gera. Você tem vários compiladores e várias versões desses compiladores. Tá? Isso é muito legal pra você explorar. Então, a ideia aqui, gente. Eu vou... Acho que eu vou até... Devido ao tempo aí. Depois vocês podem ver. Na outra gravação que eu dei na concorrência, eu explico isso aqui com passos. Tá bom? E aí a gente ganha tempo aqui. Porque assim, não são 20 passos super complicados. Dá pra entender bem. Vocês têm uma boa noção de VD Log. Vocês conseguem entender como implementar o processador e como mudar a parte dele. Tá? Então, a ideia... Deixa eu dar um ESC aqui e passar pra frente aqui, ó. Na verdade, eu quero só pular os 20 passos. Ah, os 20 passos estão aqui. Isso. Então, além do RISC-V, a gente tem um top level que é o sistema todo. O sistema todo é isso aqui, ó. Tem os mesmos pinos que vocês já usaram na versão hardware. O VGA, as chavinhas e tal. O divisor de clock. Um power on reset. O processador, olha lá. Ele tem fios de acesso à memória. Então, ele dá o endereço da memória e pega o dado. Tanto da memória de código quanto da memória de dados. Tá? A nossa RAM. A nossa RAM é dual-cort. Por quê? Porque tem o processador e a placa de vídeo. O processador, ele só... Ele escreve e lê na memória. E a nossa placa de vídeo só lê. Ela lê o framebuffer pra gerar a imagem, o vídeo. Tá? Nós temos aqui, ó. O IO mapeado em memória. Que é assim. É um endereço de memória virtual. Pro processador, é como se ele estivesse fazendo load store. Mas, por fora, ele tá lendo as chavinhas da placa e escrevendo nos LEDs da placa. Então, é uma forma de eu fazer IO de forma simplificada. Eu não tenho instruções próprias de IO. É só o endereço que muda. Eu tenho uma região que é memória e eu tenho uma região que é IO. Simplesmente, se eu faço load store naquela região que é IO, eu tô comunicando com o mundo externo. Tá? Aqui tem os decodificadores de sete segmentos, a placa de vídeo que vocês já conhecem, VGA e tudo mais. Então, esse aqui tem alguns exemplos de assemble básicos que eu fiz pra testar o memory map de IO. Então, lê a chavinha, grava no LED, devolve. Se você mexe uma chavinha, né? Esse aqui é o famoso usar um canhão pra matar uma mosca, né? Porque era simplesmente ligar a chave no LED. Eu ligo a chave, acende o LED e apaga o LED. Não, eu tô usando um processador. O processador lê a chave e escreve no LED. Só pra testar o ciclo completo. Então, tem o assemblezinho aqui. Bom, e a prova de fogo mesmo, né? Foi o quê? Foi rodar o Game of Life no processador que a gente usou, né? No RISC-V. Então, a gente partiu de um código que tá lá em cima, ó. Rosetta Code. Esse site, Rosetta, é referência da pré da Rosetta. Ela tem um problema implementado em múltiplas linguagens de programação. Você pega o mesmo problema implementado em várias linguagens. Então, é legal pra você comparar, aprender linguagens diferentes. Então, lá tinha esse código aqui do Game of Life, que roda em C. Então, como eu falei pra vocês, ó. São dois for. Tem uma macrozinha ali, só pra não ficar repetindo. Mas é for y. xy é linha coluna, né? E aí, tem um forzinho de 3x3, ó. y. Y1 recebe o y, que é a posição atual da tela. Aí, vai de menos 1 até mais 1, ó. Então, é um forzinho 3x3, né? Aí, ele testa se tá vivo ou se tá morto. Implementa. Não precisava fazer. A gente viu que o convívio mais inteligente de fazer. Tá tudo bem. Testa se é 3 ou se é 2. Fala se tá vivo ou se não tá vivo. Tá bom? E salva no outro frame, que eu falei pra vocês, ó. Duas posições de memória, né? Eu calculo a nova geração, depois eu tenho que remanejar pra anterior. Beleza. Problemas. O dobro de memória, eu gasto, né? Eu tenho duas regiões de memória. Eu gero instruções de multiplicação, porque é que ele evita a mapriz, linha e coluna. Ele tem que multiplicar os endereços pra acessar a memória. Isso é custoso. E eu tenho o resto, porque ele tem que fazer a vizinhança. Quando ele tá fazendo a primeira coluna do vídeo, o vizinho da esquerda é o último. Sabe mapa de Carnot? Dá até arrepio de lembrar disso, né? Então, lembra que o mapa de Carnot tem uma vizinhança cíclica? O jogo é a mesma coisa. O tabuleiro é infinito, né? A parte... É. Se uma coisa sai andando, ele cruza a tela pra baixo. Tá? Vocês vão ver isso. Beleza. Então, o que a gente fez, né? Workaround. Gambiar. Workarounds. Replicar só parte do frame. Então, eu copiei a ideia do cara do hardware lá, lembra? Que ele faz uma FIFA e copia duas linhas só, tá? Linearizar o acesso à memória. O Google fez uma macro em C, que calcula o endereço a partir das duas coordenadas. Mas, na verdade, a memória já é uma coordenada só. E eu usei técnica de loop pipeline pra resolver o problema da vizinhança. Então, eu faço um caso especial pro começo e pro fim. Né? Pra tratar o começo e o fim. E o biolo é tudo igual. Tá bom? Então, as modificações ficaram assim, ó. Essa aqui é a resolução. Pra fazer no RISC-Five a gente baixou, ó. Agora, pra essa placa também vai ter que baixar, né? Mesma versão hardware. A versão hardware funcionava 640x680. A versão software não cabia. Então, baixou a resolução 240x320. Aqui tá a macro. A mesma ideia, né? De calcular o endereço. É... Usando shift, ó. Pra não ter que multiplicar. Tá certo? Aí, a gente tem uma tela só. Voltar aqui, ó. A gente tem uma tela só. Essa aqui é a tela. O quadro, né? E a gente tem umas réplicas de uma linha só. Tem a cabeça e o rabo e mais dois buffers. Tá? Então, em vez de replicar o quadro inteiro, a gente replica quatro linhas só. Tá? E a gente faz essa ideia, ó. Aqui tá o handle. Eu aproveitei e implementei o handle também. Pra versão software. A gente faz, no prólogo, uma cópia do rabo e da cabeça. Tá? No prólogo, eu copio a primeira e a última linha do quadro. Antes de entrar no loop do meio. Aí, eu faço o loop do meio, ó. Eu desenrolei aquele loop de 3x3. Tá vendo? Eu não tenho mais aqueles dois fora. Eu desenrolei ele completamente. Coloquei tudo aqui, ó. Mais um, menos um. Tá vendo? Pra não precisar fazer mais loop ainda. E eu trato a exceção do epílogo aqui no final. Que boa. Tá? Bom, isso aqui, nesse site que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Que é o... É o... É o... Compiler Explorer. É muito legal que ele faz o seguinte, ó. Você coloca o código aqui do lado. Será que eu fechei? Não. Então, você coloca o código em C aqui do lado, ó. Tá? Aí, você fala assim. Qual é o código que o GCC gera pra esse cara aqui, ó. Ó. Então, você tem várias arquiteturas e vários compiladores. Tá? Por alguma razão, o GCC na versão trunk gerava um código errado. A gente pegou a versão anterior que tava certo. Tinha os bugs. Né? Porque é muito recente. Pode ser que tem bug mesmo, né? Aí, a gente vai olhando aqui as instruções, ó. Que gerou no assembly. A gente colocou isso aqui no compilador. Pegou o binário e colocou no nosso código e foi lá. E funcionou. Eu vou mostrar pra vocês nessa placa aqui, se deu certo a compilação. Ainda tá rodando, ó. Eu tô achando que esse quartos 13 aqui vai enroscar. Porque eu passei pra placa grandona já. Pra essa aqui. Eu já tô fazendo. Olha aqui, ó. É... Eu tô fazendo já pra... Já é pra ciclone 4 aqui. Tá vendo, ó. Ó. Quando eu fiz o make aqui, ó. Ciclone 2. Não, é mais pra baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ciclone 4GX, que é essa família dessa placa aqui. Tá? Então, eu acho... Eu acho que ele tá... Tá enroscado aí nessa compilação, tá? Que é uma pena. Mas... A gente pode tentar depois dar um tapa nisso aí. Dar uma ajeitada. Procurar. Ver se funciona. Em outra versão do quartos. E... Quem tiver interesse em ver isso rodando. Ou tentar por conta própria. A gente pode marcar um horário. A gente vem do lado aí pra isso. Tá bom? Só pra gente não... Não adianta agora a gente querer procurar o que tá errado. É... A gente preparou pra essa placa. Usando o quartos 21. 21. Tá? E agora a gente tá com o quartos 13. Então... Sei lá. Muita coisa de diferença aí. Beleza? Pessoal, olha... É... Deixa eu voltar aqui pra... Ver se eu não esqueci de nada. Então, a ideia aqui era... Terminar, né? O Lab 5C. E era isso. Bom, as referências que eu usei... Pra... Pra fazer isso aí. E... É só. Tá? Tem uma leitura adicional aí, ó. Um jabá do meu livro. Se vocês quiserem... O livro de lógica digital que tá lá na Amazon. Já tá imprevendo. Vou entregar ele lá. É um livro bem prático. Com exemplos aqui. Valeu? Obrigado, gente.